indo pra lá Santa Maria é muito importante Santa Maria era o lugar que a gente ia pra conhecer o que tinha de novo de tudo meu primeiro salário na vida eu fui comprar uma guitarra em Santa Maria passei no acampamento com a guitarra até hoje que demais Santa Maria é uma cidade enorme baita cidade uma das maiores do Rio Grande do Sul tem várias universidades tem direito junto uma cidade universitária e militar e eu sou fã sou muito fã é interessante falar isso na verdade a gente fala referência Santa Maria mas na verdade é onde tem essa eu tenho uma empresa na área de construção civil a parte de revestimento e trabalhei dois anos e meio no recanto do maestro um investimento feito pelo Roberto Argento Calçados Beira Rio mas é uma maravilha aquilo uma maravilha aí lá tem piscinas térmicas o poço ele pega uma vertente eu acho que é raro né os lugares que tem essa raríssimo raríssimo lá é fenomenal e Santo Ângelo é muito frio pra lá Alisandro na verdade eu acho que eu nunca fui pra Santo Ângelo é frio também gosto muito de Santo Ângelo poxa adoro lá meus pais moram lá ainda né eu faço visitas assim sazonais mínimo uma vez por semestre tô indo pra lá sim muitos amigos ainda aham né tenho dois filhos que adoram ir visitar os avós meus pais teus pais moram lá hoje moram lá ainda ah demais e poxa eu me formei lá peguei o começo da minha vida foi toda lá e olha é frio no inverno é frio estive lá agora em julho meu Deus vai ter uns muito frio é porrada é no calor também é quente mas poxa também porque mora em São Leopoldo também é isso aí mas acho que São Leopoldo não faz tanto frio quanto lá é mais perto da Argentina eu estive em Santo Ângelo na Fena Milho ah sim eu não fui pra muita Fena Milho e cara lembro até hoje tava CPM 22 olha nunca mais esqueço ah CPM vim estudar em Porto Alegre me formei eu trabalhava meu primeiro emprego lá foi num tabelionato um tabelionato Lago Pinto e foi um baita trabalho que eu tive durante a faculdade ah legal aprendi tudo sobre contratos assim foi uma caramba imagino hein foi uma fase muito muito importante assim e tava pensando em fazer concurso pensava no concurso da magistratura em primeiro lugar tinha alguns amigos né sim tem uma turma que a gente estudava junto também depois alguns são magistrados são são promotores e aí vim estudar em Porto Alegre aí fiquei quase dois anos estando em Porto Alegre daí comecei minha maratona de concursos aí entrei pra vida de concurseiro vida de concurseiro quantos concursos fez Lizana? quero né eu perdi as contas uai eu fiz muitos não é fácil concurso né é mas chegou uma época ali que eu daí eu fiquei um ano e meio aqui dois anos quase dois anos daí eu fui embora pra Santo Anjo de novo aham aí fui advogar eu tento pegar um pouco de prática eu não tinha estagiado na área de digamos assim específica né aham de trabalho forense e aí voltei comecei a advogar lá com com um amigo e aí comecei a fazer concurso especialmente pra magistratura né acabei reprovando no oral depois acho que três anos depois fui passando de fase chegou até que cheguei na fase finalíssima assim no oral e acabei reprovando numa cadeira na objetiva tu passou ah paciência caraca entendi aí no interior tinha isso não sei até não sei se hoje em dia ainda existe aí fiquei com seis cidades lá trabalhando com direito previdenciário cara não sabia não sabia nada né aí fui estudar esse negócio aí e aí eu ia pra Cristilmal terra do Danley né e do Tafarel Tenente Portela Três Passos Santo Augusto Campo Novo e Coronel Vicaco seis cidades aí eu ia lá buscar os processos e levava pra Santo Ângelo onde tinha escritório né mas ali foi muito bom porque foi um balcão muito forte né trabalhei bastante assim com o processo e era muito processo eu ia eu ia assim tipo uma vez uma vez a cada vinte dias eu passava nessas seis cidades de carro e ia recolhendo o processo sério não tinha lugar dentro do carro de tanto processo né aí chegava em Santo Ângelo e começava a trabalhar né foi muito engraçado prevenciário já tava há mais de dois anos estudando tava vivendo aquilo intensamente e prevenciário é uma coisa que tu tem que tá no dia a dia né muito complicado aí acabei dando aula de previdenciário depois eu fui pro cível depois eu fui pra processo civil aí depois eu fui dar aula na IESA que é a universidade também em Santo Ângelo onde eu me formei até na época tinha o nome de vadisa comecei com a área criminal ah mas aí eu já era defensor eu comecei a advogar advogar previdenciário mas eu não parava de estudar pra concurso sabe eu tinha uma vontade de passar em concurso queria fazer mestrado eu tinha uma ideia assim uma ideia um pouco mais de estabilidade de concurso sabe eu acho que eu não era tão ousado assim se eu fosse investidor na bolsa eu acho que não era não seria ousado seria o cara mais retraído eu queria passar no concurso defensores que trabalhavam com a assistência aos vulneráveis ou insuficientes junto com a procuradoria do estado assim que surge a defensoria né surge como um braço da procuradoria do estado então foram pessoas que foram captadas sabe dentro do serviço público e que tinham curso de direito né sim e aí surge o primeiro concurso e aí tinha um amigo do meu pai da minha mãe que era o Jesus Severo lá de Santo Ângelo e aí ele me encontrou um dia e disse assim o Lisano vai abrir o concurso para defensor público não quer fazer e eu pensei poxa eu acho muito bacana isso né acho legal essa profissão era poxa a gente não sabia ainda bem o que era aquilo né sim a rir porque tinha sido criado em 94 pelo colares foi um dos últimos atos do do colares o governador foi criado a defensoria então ainda não existia o concurso né tanto que eu só fui entrar em 2002 né primeiro concurso que a gente me chamava em 2002 daí fiz o concurso passei e aí realmente eu tava assim com a parte teórica a parte prática muito bem né sim porque eu não li 60 quilômetros aí eu não o pessoal me chamava de promotor o pessoal chegava assim eu lembro o policial da brigada que era segurança eu fazia a segurança do fora eu cheguei no meu primeiro dia eu falei onde é que eu deixo meu carro né e ele ah não estaciona lá doutor eu sei quem é mesmo ah eu sou defensor sou defensor tô assumindo aqui defensor público aí estacionei o carro voltei ah então a senhora é promotora promotora que tá assumindo aqui e o Nuno eu sou defensor eu não sabia né o que era defensor assim foi muito iniciante então hoje a defensoria ser tão tão conhecida assim é um orgulho sabe é uma coisa não e essencial também né total bar demais ela vem numa esteira assim das pessoas tomarem conhecimento dos direitos delas né então a defensoria acaba entrando num espaço que as pessoas justamente estavam estavam apreendendo mais seus direitos né a era dos direitos o que era defensor me dizer assim amigo dos meus pais até me falar e eu poxa sabe como você me interessar por aquilo é isso que eu quero fazer cara eu quero eu quero auxiliar essas pessoas aí que estão em uma situação de vulnerabilidade que a maioria das portas já fecharam sim que legal poxa eu tô com a porta aberta aqui vamos lá vamos 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 trabalhar juntos né e aí a gente vai ter um corpo de defensores fantástico né o Igor mesmo poxa um abraço Igor o Igor é nosso padrinho meu Deus goleiro grande goleiro o Igor vai lembrar do maior jogo que nós tivemos na defensoria que eu era atacante né futsal aí o não era futsal era mas era futebol sete futebol sete mas era menos sete e o Igor era goleiro né e eu era atacante e aí a gente já tava ferrado no campeonato não tinha mais o que fazer depois eu brinco mas tem vários promotores que são meus amigos sim sim então tu já tá quantos anos então na defensoria Alisson tô fazendo 20 anos agora em janeiro 20 anos 20 anos tia já viveu muita coisa cara muita história meu Deus o que que tu lembrarias assim de que te marcou seus 20 anos que tu acaba como tu mencionou aquelas pessoas tem aquelas que a gente mencionou atende as pessoas com uma certa vulnerabilidade e tudo mais né sabe que no interior geralmente quando tu começa lá tu vai ser clínico geral né ah sim tu vai atuar em todas as frentes não tem essa assim de que ah eu quero ser só da área criminal ou eu quero fazer só cível não toma tudo aqui pra ti né se vira vai se virar nos 30 sim eu lembro que eu trabalhei 6 meses em Santa Rosa fiz um júri só lá e aí já fui pra Santo Anjo penal aí saí da audiência execução penal fui fazer uma audiência de juizado da infância e juventude de adolescente e depois pra uma audiência que era de júri caramba tudo na mesma tarde e aí alunos né das duas universidades da URI e da IESA assistindo daí eles pulavam também numa audiência pra outra me encontrava e dizia assim mas tu tá aqui também tu saiu dessa família e agora tu tá aqui na audiência de um júri é cara gente aqui é é a correria é isso aí mesmo então a gente tinha fazia muita coisa então no interior tu acaba fazendo na minha ótica né pelo menos na época talvez agora tenha mudado mas a gente fazia assim muito trabalho e diverso sabe sim então mas isso também acabou me dando um estofo de experiência muito bom né pra depois chegar mais perto de Porto Alegre sim especialmente na área criminal que vai trabalhar com outro tipo de criminalidade né mais pausa Porto Alegre ah eu comecei a descobrir não sabia não conhecia pra cá né aí o pessoal me disse olha é tanto acho que tu consegue fazer uma estrada em Porto Alegre só que não tinha 448 não tinha terceira perimetral sabe ah tranqueira cara era eu pegava uma tranqueira meu Deus do céu eu ficava assim ó mais de hora e meia na estrada saindo daqui né de Sapiranga e aí resolvi vir pra cá pra fazer o mestrado acabei conseguindo entrar no mestrado né fomos os dois primeiros defensores acho que entraram no mestrado de ciências criminais eu e o Álvaro Fernandes que é defensor público no júri de Porto Alegre plenarista fantástico aí fizemos o mestrado juntos assim somos muito amigos até hoje e mas aí vim embora mas uma coisa que me chamou muita atenção que eu nunca esqueci que eu fiz um júri da Mulher Sem Cabeça que foi aqui de Araricá sabe que é aqui do lado né Caraca o júri foi em novembro de 2003 eu tinha acabado de chegar em Sapiranga não lembro dessa é e Araricá e Nova Hearts pertencem acho que pertence ainda ao foro a comarca de Sapiranga pertence e aí uma mulher foi encontrada no corpo de uma mulher sem vida do outro lado da estrada quase dentro do município de Araricá do outro lado da estrada aí da 239 né bem isso e aí foi acusado o ex-marido dela ela estava separada já há alguns meses eu acho e aí fui fazer esse júri né famoso júri da Mulher Sem Cabeça Caraca o réu era o gancho ele era o gancho porque ele não tinha ele tinha só um toco do braço assim tinha um gancho poxa daí consegui eu consegui fazer uma prova aqui no porque o corpo foi encontrado no final do dia no inverno tipo foi encontrado às sete da noite e a denúncia disse que o corpo teria sido desovado ali uma cinco ela teria sido morta e arrancada a cabeça por uma cinco da tarde inverno né julho e aí fui falar com eu era tinha sido professor em Santo Ângelo né aí tinha um o legista de Santo Ângelo Paulo era professor lá na URI cara peguei o fim de semana peguei o processo e puse pra Santo Ângelo liguei pra ele cara vamos sentar e estrinchar isso aqui tem sei quantas tem umas dez folhas de laudo aqui vai me ajudar então vem cara nós fomos descobrir que no toco do pescoço aqui o que tinha sobrado de pescoço ela tinha larvas e as larvas tinham tamanho de dois dias no mínimo no sol cara absolviu absolviu o cara com base nisso com base nas larvas caraca bicho cara é coisa de louco coisa de louco coisa de louco coisa de louco sim e aí nos punhos dela ela tava bronzeada no punho que era julho então aqui só que o legista aqui de novo hamburgo não sei da região aqui o que fez o laudo não lembro o nome dele mas o cara foi excelente o cara fez um laudo maravilhoso super circunstanciado ele colocou inclusive que ela tinha que ela tinha um bronze aqui nas mãos nos punhos até os punhos o que significava que ela tinha ficado exposta ao sol o corpo tinha ficado exposto ao sol mas o que matou foi que não tinha sangue ela não tinha sangue dentro dela e não tinha sangue no local do crime caraca né eu lembro que a gente tava lá eu e o Paulo médico legista médico legista professor da URI poxa nunca mais vi não sei onde anda professor fantástico a gente tava lá poxa a gente tava mais de hora olhando ele olhando lá o de local uma hora e diz assim Isandro cadê o sangue eu pois é não tem sangue no corpo a gente tem quase cinco listos de sangue no corpo a mulher não tava não tinha sangue no corpo o que significa que o cara tinha sido decapitada e o sangue escorreu né claro se ela realmente tava viva sim só que onde o corpo foi encontrado não tinha poça de sangue tinha nada caralho quer dizer o corpo foi largado ali desconstruir a denúncia né aí além disso a história das larvas ou seja não tinha sido morto naquele horário ali que o Ministério Público falava não tinha sido morto ali desconstruía isso também aí foi absolvido só que era um caso assim polêmico na época é era um caso polêmico mas era tipo assim só vamos esperar o quanto de pena sim o cara já tava já tava condenado o cara disse assim doutor não tem nada a ver com isso a gente tava separando pra quem não faria isso não tem e ele com essa limitação então essa limitação ele teria arrancado segundo o Ministério Público ele teria com o gancho junto e com 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 de caderno espiral do caderno era uma coisa assim meio absurda né sim tudo bem o promotor da época quis sustentar isso o cara foi absolvido o cara foi absolvido foi assim fantástico já era no foro novo aqui né eu fui acho que acho que eu inaugurei o fórum de Sapiranga ali na época ele foi foi inaugurado em 2002 foi o ano que eu tava aqui 2003 foi o ano que eu comecei Sapiranga e aí eu nunca vou esquecer que as filhas dele ele tinha duas filhas que estavam em guarda com ele já tinham ficado na separação com ele e elas deviam ter uns 8, 9, 10 anos elas vieram e se abraçaram em mim as duas se abraçaram na minha cintura assim eu disse o cara não tem paga não tem dinheiro que pague isso aí espetáculo sabia da inocência dele sabiam quanto de pena tu acha que ele teria pego se não tivesse olha acho que mais de 20 anos isso era 4 tinha 4 as qualificadoras ali caraca cara eu nem sabia desse caso bem pesadão né lugar sem cabeça e tal de 2003 foi em novembro de 2003 o júri esqueci esse júri esse momento tava um dos casos mais emblemáticos e chegaram a descobrir o autor de fato até hoje o Ministério Público não conseguiu identificar da investigação foi uma carta que enviaram pra polícia dizendo que tinha sido ex-marido eu não sou investigador mas acho que aquilo ali foi muito frágil sabe sim claro foi frágil foi absolvido mas é que ele foi absolvido pelo laudo sim parte técnica é uma das coisas que eu mais gosto de estudar laudo vou pegar o laudo até porque meus irmãos eu entro em contato com eles médico porra que família a minha ex-estagiária agora tá em Nova York a Vitória também vir meter balão não tem chegou ali tem que tem que tem que rezar a cartinha chutando a história que eu vou saber o laudo Lissandra e acontece muito assim no dia a dia pessoas sem condenada que nem uma história de repente não tão cruel que nem essas mas das pessoas serem condenadas às vezes por um erro de investigação ou até mesmo de uma acusação sem isso acontece olha vou te dizer uma coisa eu acho que ao menos onde eu trabalho o senhor Lissandra a polícia trabalha muito bem claro que a defesa o defensor ele vai sempre buscar a contradição onde tem uma omissão onde tu consegue fazer uma comparação de depoimentos eu estudo muito a memória também e o processo penal é memória tu vai só com o processo penal hoje em dia o processo penal é muito a memória ou seja é muito prova testemunhal e a prova testemunhal é a pessoa que vai lembrar do que viu do que teve contato só que poxa a gente é imperfeito por natureza quer dizer tu tem toda essa problemática da lembrança exatamente tu conseguir reproduzir um depoimento você conseguir reproduzir um reconhecimento você mesmo conseguir fazer um reconhecimento no momento do fato eu fui sequestrado já os caras botaram uma revolver na minha boca lá em Porto Alegre sério lá em 2003 quando eu fazia mestrado caraca cara eu não tinha condições de reconhecer ninguém até por causa da tensão do momento então eu já tive outros assaltos assim ah os caras colocaram arma dentro da tua boca cara imagina tá louco eu lembro que o cara perguntou assim poxa tu joga bola eu jogo eu gosto de jogar bola o Igor sabe joga bola aí cara e ele disse ah vou estourar a tua perna não tô revólver aqui porque eu tava numa caminhonete no banco de trás e o outro dirigindo o cara metendo um terror psicológico e claro eu como já trabalhava com a defensoria já trabalhava os processos crimes eu sei que seria importante não ficar olhando pra pessoa mas aí o cara disse ah vou estourar a tua perna coisa assim cara e eu ali vou até dizer eu não consegui reconhecer ninguém mas eu tenha estado na frente dos dois tenha visto os dois mas eu considero que é muito difícil por causa do momento de tensão tá doido né e daí depois me mostrar uma foto por exemplo ah o que que foto dinamiza cara sério o que que foto dinamiza uma pessoa que tu nunca viu exato claro se alguém me conhece vê uma foto minha é muito fácil identificar agora tu vê uma foto minha tipo encontrei alguém depois eu vou ver uma foto quem sabe daqui dois meses sei lá quando vou olhar a pessoa e vou reconhecer eu considero isso bem precário bem frágil claro eu sei que tem muitas condenações são baseadas em fotos em reconhecimentos mas eu sei da dificuldade da dificuldade disso aliás em sequência eu consegui eles só me soltaram porque eu disse que era defensor público eles iam me matar iam te matar iam te matar isso te salvou aí eles estavam pegando mais algum amigo familiar não tava só eu só tu só eu aí estavam saindo de Porto Alegre aí na época eu já morava em Porto Alegre mas trabalhava em Sapiranga aí eles estavam pegando a saída de Porto Alegre e falaram iam te matar te prepara e o cara traz comigo com revólver no teu carro no teu carro aí eu me tranquilizei sei lá de repente eu caiu a ficha assim vou trovar esses caras aí aí eu falei ó tio é o seguinte eu faço a área criminal aí defendo porque eu já fazia júri né sim tem outros lugares assim tava sempre envolvido assim com atendimento também penitenciário eu disse ó conheço uma galera aí né defendo fulano ciclano aí se não tem ninguém eu sou defensor puro pô e os caras ah então tá vou te soltar então aí o cara ainda pediu pra ver minha carteira se não e realmente te matar eu mostrei minha carteira tá aí no console daí eu olhei minha carteira ah doutor foi mal estão te deixando aqui eles caram me deixaram na frente de ser navegantes lá caramba vamos levar caminhonete computador o computador acho tudo o cara me deram dois três álbuns lá imensos de foto pra olhar cara se embaralha eu não quero fazer isso agora mas ainda olhei alguns não tem como reconhecer que possível então eu acredito o seguinte eu acho que a nossa polícia trabalha super bem e eu respeito muitas decisões sabe então eu não fico fazendo essa categorização de que aqui houve um erro judiciário eu digo que eu trabalho assim com promotores excelentes juízes excelentes sabe então acredito que eles também estão fazendo o máximo ali e lá no meu íntimo eu posso achar assim mas aqui eu acho que a prova está frágil assim até porque o júri quem julga são sete jurados né mas eu confio na instituição entende eu confio na instituição júri confio nesses sete jurados né por mais que talvez eles não tenham o conhecimento necessário em alguma situação né mas essa é a ideia do júri né botar pessoas do povo que analisem aquela situação né dos crimes contra a vida então pode ser que eu não concorde com alguma decisão ache que poxa aqui o cara tinha que ser absolvido mas eu respeito e aí vamos pra outra já entendeu virei a página vamos pro próximo processo né até porque eu faço um júri por semana né um por semana praticamente caramba hoje que eu estou de folga né hoje era um advogado particular lá em São Leopoldo acabou não saindo júri mas eu normalmente é um júri por semana agora agora está retomando né mas é uma média de um júri por semana então na verdade sabe eu já passei daquela fase que eu ia chateado pra casa eu tudo chateado né poxa mas mas aí chega um ponto que tu vai conseguindo também a maturidade eu passando assim não eu tenho que fazer o meu trabalho fazer um trabalho bem feito a decisão não tem o controle né então talvez aquilo que eu entendo que seja correto os jurados entenderam que não tem que respeitar né claro a minha verdade não seja a verdade deles né então eu sou bastante eu sou bem democrático eu jogo o jogo sabe bem assim não perdi perdi sou gremista mas estamos perdendo estamos perdendo entendeu isso aí não gostei gostei do clube jogar claro tudo bem vamos lá entendeu então eu não fico analisando assim claro que tem situações que tu vai achar assim que que a decisão poderia ter sido outra né mas é uma é uma coisa de confiança nas instituições entende é tipo assim dar um exemplo do STF poxa eu tenho que confiar no STF tá vai ter alguma outra decisão que eu vou ser contra ah eu acho que não deveriam ter essa decisão aqui mas nem por isso eu vou dizer que eles não prestam entende eu confio eu confio com a justiça confio os caras acredito que tá todo mundo afim de fazer um baita serviço né e gosto de viver assim gosto de viver nesse sentido né acreditando assim né entendi agora claro as vezes tu faz todo um trabalho né e tu acredita semana passada eu acreditei que ia passar uma legisla de defesa e e o cara foi condenado por 4 a 3 né e eu achava que tinha que ser o contrário 4 a 3 pela legisla de defesa mas tudo bem respeito o professor vai do trabalho jurados entenderam que aquilo era o mais próximo da verdade seria aquele entendimento né de que ele não estava se defendendo é isso aí vamos seguir é que tem eu não sou leigo pra caralho nesse assunto ainda pode ser jurado então não posso ser posso ser e na verdade essa semana eu até cara eu fico impressionado com a loucura que é esse troço de fora né verde leigo é muito louco esse negócio de defesa acusação essas coisas e eu estava mesmo escutando hoje eu olhei na verdade um podcast de São Paulo até ela foi pegar o cara tinha caveira em casa e aquilo conta na pena tinha uma caveira tinha uma caveira ele caveira tipo que nem aqui tem uma aqui esse aqui é um enfeite não eu pensei na hora isso aqui né aqui ele vem uma uma busca prensão não sei o que lá na casa do acusado e coisa e tal e a mulher estava falando que o cara foi julgado porque ele tinha ele curtia a caveira e aquilo pesou na decisão foi bem explorado claro a defesa entendeu cara a acusação no caso explorou bastante explorou que o cara curtia caveira porque daí ele já tinha já era mais da linha dele de já tinha muito louco muito louco o cara tem caveira em casa e se explora de tudo né Elisandro no Júlio Elisandro mas deixa que nem tu tocou no STF né é que tem umas coisas que acabam e a galera cara tem razão de às vezes de não acreditar entendeu ou não sei tipo cara um um ministro foi lá e largou a história do André do rap né o cara largou duas horas depois acho que dois dias depois não sei quanto tempo ali ele deu a habeas corpus para os caras e depois foram lá e cancelaram mas aí o cara só deu tempo para o cara e o cara sumiu é essas coisas que não dá para entender sabe como que funciona isso cara é foda cara foda da galera eu falo isso é questão do STF entendeu tem umas decisões que é tomada que realmente a gente não consegue entender assim entendeu tem um monte de pedidos de liberdade que eu faço que são negados se dependesse de mim todos seriam todos seriam aceitos todo mundo mas nesse ponto eu acabo respeitando eu acabo confiando que o ministro tem analisado e tem entendido que naquela hipótese dava para soltar sim entendi entendi porque talvez se for analisar o caso em concreto a gente estudar como o ministro está estudando porque a gente muitas vezes só ouve a história mas aí se tu vai analisar ali e tem toda a questão da imprensa também é foda né é que hoje a imprensa julga isso é que nem aquela história que ele contou condena não julga da história da mulher sem cabeça o cara já estava condenado por exemplo no senso comum a imprensa enfim foi no detalhe para te ver uma parte técnica não contavam que ia ter um chato ali que ia estudar o negócio né o cara chegou para ir trocar a festa né não e vou te dizer no senso comum acho que as pessoas se revoltam até porque elas não entendem isso embora tenha uma prova técnica e tudo mais as pessoas continuam julgando mas foi ele agora teve um júri há duas semanas duas semanas que houve a absolvição do Vitinho e tinha uma testemunha na polícia que disse que sabia que era ele que houve um disparo dentro da boca e lá dentro da boca ele teria matado uma moça lá dentro que era usuária de drogas se prostituía também para conseguir drogas e eu isso aí e aí essa testemunha disse que eu vi o tiro e visto ele sair de dentro com uma aí depois ela veio em juízo e ela veio quando foi ouvida na frente do juízo ela disse que não que que não ela não tinha dito isso que ela disse que várias pessoas tinham corrido era a boca era um sábado de tarde final da tarde de novembro calor do cacete né era óbvio que a boca devia estar lotada né e ela disse não eu vi ele com um negócio que podia ser uma garrafa porque ele estava saindo com uma garrafa daí ela ah mas tem um reconhecimento aqui que você reconheceu que era ele não eu reconheci que essa pessoa é ele mas não que ele é o autor do crime só que o reconhecimento que veio na investigação dizia que ela reconheceu o autor do crime entende ela disse é um depoimento que eu confio né então usei esse depoimento dela em juízo né entendi que na minha ótica um depoimento na frente de um promotor na frente de um juiz e de um advogado de defesa que no caso eu até estava em férias aí foi chamado um advogado que fez a audiência e pra mim isso isso dá um color assim né de legitimidade pro ato entende ela chorou ela disse eu via que disse fazer uma injustiça ele está preso a um ano por minha causa eu nunca acusei ele o cara não é violento o cara não teria feito isso né pode ter sido qualquer pessoa inclusive surgiram outros nomes até falaram que poderia ser ele também falando que correu mas a gente não sabe quem fez e aí usei esse depoimento no júri e ele foi absolvido faz duas semanas né desfiz a prova da polícia com a prova que ela fez que ela foi que foi produzida em juízo aí foi colocado no VS né no Facebook lá no jornal e pela Renata aliás ela é uma excelente jornalista aí a Renata fez lá um texto botou poxa o pessoal destruiu nos comentários imagina assim quer dizer o pessoal sem saber do caso sem saber da prova sem saber do processo mas só aquilo que estava escrito né e aliás o que mais tinha ali porque eu falei que a Renata falou comigo e eu disse olha a defesa sustentou isso isso e isso e aí o jurado desacataram ele foi absolvido aí o pessoal sério devia ter mais de 50 comentários ali só baixando a lenha é por isso que o Brasil não vai pra frente esse defesa é a puta que pariu cara de mim não falaram escapou velho escapou mas os caras baixaram a lenha isso que eu acho incrível porque eles não sabiam do que se tratava mas só pelo fato de ele estar em julgamento do júri ele teria que ter sido condenado pelos comentários claro uma botou assim que tinha que apodrecer na cadeia né outro falou assim é esses juízes nem eram juízes eram os jurados que julgaram eram juízes né um monte de coisa assim então o pessoal sai falando sabe sim então eu prefiro confiar que o ministro que o desembargador que eles estão com o juiz que eles estão se detendo o juiz aqui que eu trabalho na vara criminal ele tem duas assessoras excelentes pessoas que estão assim na ponta dos cascos sabendo o direito muito fazendo concurso também pra magistratura então eu confio que o pessoal tá todo mundo se virando que todo mundo na verdade quer fazer o seu melhor e não por algum tipo de interesse e excusa então não porque daí tem uma hora ah essa decisão eu gosto ah essa aqui eu não gosto não presta ah quando é uma que eu gosto agora eu vi que ele é bom não pera um pouquinho se não fica uma coisa lacarte assim eu quero sushi eu quero carreteiro então não olha é o seguinte vai ter quem disse que eu sou o dono da verdade né aquela história ah mas nessa nessa história dos indígenas das terras tinham que ter decidido assim na história do processo da lava jato tinha que ser assado tá mas aí vamos se pautar pelo que o Lisão tá entendendo aí vamos pegar meu pai daí meu pai ah tu não acha que isso tá um erro é pois é mas vamos confiar nos caras eles estão analisando o processo tu tá analisando o processo aí ah não tu tá ouvindo o Datena não ele não dá entende é isso que eu tô dizendo bau o Datena então assim é muito fácil sair dando do pau muito fácil bau o Datena ele prende geral bota a pena de morte na galera eu fiz um júri ali que o pessoal me ligou lá eu tava viajando tava na Europa me ligar pra fazer uma entrevista com o caso que é o júri ali pessoal do Datena é aí não gostaram muito que eu falei né galera na parte defensiva né mas é eu prefiro confiar sabe claro em algumas coisas eu vou achar assim não mas acho que aqui não é ser reconhecido mas a brigada militar tem tanta crítica mas o pessoal trabalha muito bem trabalha né veja nesse aeroporto especialmente ali os policiais militares não aqui também cara é e eu acho que a própria a questão desse avanço da tecnologia em termos de provas acho que tá ajudando bastante facilitando a vida também né na questão de provas toda essa parte de tu disse tu disse o que eu não vi quando eu abri tu falou eu abri tu falou não eu digo que nem a questão da tecnologia hoje também tá se explorando bastante pra produção de provas enfim pra realmente identificar que enfim aquela pessoa cometeu é eu eu acho assim pra proteção da sociedade dos próprios policiais aquele negócio de gravar diligência isso é muito importante né veja que pra defesa isso pode destruir por exemplo um defensor eu posso não ter o que fazer mais no processo né entendi se tu tem uma gravação mas se tu tem uma uma gravação de de vídeo né é é uma prova muito difícil de tu contestar de refutar né então imagina a polícia por exemplo fazendo uma uma diligência toda filmada né imagina um interrogatório feito na polícia oitiva de uma testemunha feita toda filmada o Lisandro é a tecnologia ajudando né sim ajudando tu sabe que eu tava encantado isso cara com o da Cunha fazendo isso chegou a ver alguma coisa ou não da Cunha tá uma treta violenta aqui da lá cara o cara 3 4 milhões de eles de de inscritos no canal nossa ele ia num programa que ele dava 100 mil acompanhando 40 mil cara cara deixa eu te falar o cara fake news cara o zodo da polícia ele 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 forjava o tipo o que que aconteceu que foi um fake que foi o que mais ele explodiu assim chegou num cativeiro prendeu os caras só que já tinha acontecido ele chegou depois e ele reconstituiu o crime como se fosse um flagrante como se fosse real entendeu por conta própria que fake não cara acabou com a vida do cara acabou acabou ele foi aí depois foi desvendado agora por último e daí a polícia começou a cortar ele e ele bateu de frente com os caras e nossa ele tá fodido agora tem tão questão de dinheiro né com esse tal bater a história não o cara ficou milionário cara fazendo isso entendeu porque é legal cara eu sou um cara que curte isso eu trabalho da polícia filmado mas daí porra agora o cara esculhambou com todo o processo né tem até algumas séries né que tem essa questão de investigação que não é legal mesmo mas ele porque é o seguinte a polícia isso ele falava né e eu acho que é real não tem outro lugar no mundo que tem essa tipo o esquema do Rio de Janeiro São Paulo aqueles brettes lá que eles entram as operações da favela e coisa e tal e isso dá um imbope no mundo inteiro e o cara acabou com a vida dele cara acabou se ele tivesse posto no vídeo que era uma reconstituição beleza ele não botou não teria qualquer problema só ia curtir igual sim é isso daí e o Stag o Stag teve aqui é o inspetor teve quando é e eu perguntei eu perguntei pra ele cara e ele ele já sabia acho os caras tem as técnicas eles sabem que era gelada aquele louco lá e ele era de qual canal era no Youtube é o Delegado da Cunha só tu botar no Youtube tem uma porrada cara ele montou um podcast uma TV o cara um escambau o cara enlouqueceu muitos seguidores enlouqueceu cara 100 mil pessoas assistindo nossa não era louco o cara ficou milionário agora caiu a casa eu acho que até ele vai de repente até vou não sei como é que funciona essa questão que ele é concursado mas entra no processo administrativo ele pediu afastamento por dois anos mas ele tá fora tá louco esse troço aí o sistema é louco o sistema é muito louco depois vai reconstruir a imagem não ele a moral do cara foi massa o negócio porque a polícia começou a cortar ele entendeu começou a podar ele foi lá tirou as armas dele foi lá tirou não pode mais cara distintivo é começaram a tirar os negócios e ele ali pá que não sei o que jogando pra galera entendeu cara eu tava com o pino dele velho jogando pra torcida e dali um pouco não sei o que lá soltaram essa aí nossa daí acabou com o negócio e ele assumiu cara ele assumiu que realmente mas daí ele usa diz que o delegado tem como reconstituir o crime não sei o que mas daí ele tinha que ter posto no vídeo que era uma reconstituição entendeu ele pode fazer reconstituição código permite né que o delegado faça a reconstituição mas ele tinha que ter posto no vídeo a atenção da formalidade claro claro nossa cara que louco acabou tá estourado esse desfecho aí na mídia né tá bem forte nossa cara essa semana eu tava olhando um podcast dele tinha dois mil assistindo cara nossa o cara fazia com quarenta cinquenta mil pessoas acompanhando ao mesmo tempo o Luizano queria te perguntar e a cara já sofreu algum tipo de ameaça assim enfim no teu trabalho assim né defender um cara porrada e o cara meio que queriam brigar assim algo não nunca passou por algo assim não tá que interessante cara mas deve ter pego o caso tipo assim cara não tenho o que fazer com isso aqui olha é tem tem coisas assim que na verdade sempre tem o que tu construir na defesa né mas eu já tinha umas situações assim complicadas teve um teve um processo que até era bom pro acusado né aí ele chegou na na hora do plenário do júri né dava um bom processo pra ele dava pra fazer uma boa defesa ali aí ele chegou né ele chegou já assim com a camisa botuada até aqui né daí a gente já sabe né tá diferente assim daí vem com a camisa botuada geralmente são os religiosos de dentro da penitenciária né que tão na área dos evangelhos religiosos e daí ele chegou daí aí tem uma direita conversa reservada com o defensor né aí ele tava na cela que fica atrás do plenário daí eu cheguei assim poxa tudo bem né lembra de mim sou defensor porque às vezes tem esse intervalo entre a última audiência e a júria às vezes pode estar até um ano né olha a pandemia agora ficou sim sim de março 2020 até agora eu fiz um júri toda a pandemia então tem muita gente que às vezes passa um tempo que tu não vê daí ó lembra de mim tá tu lembra o que tu disse né quando tu foi interrogado né você negou a autoria ele disse não doutor mas é que hoje eu vou assumir eu vou confessar caraca e eu disse ah é tá né eu vim preparando tô fazendo negativo gatinho de autoria né eu disse sério mas o que aconteceu agora eu sirvo ao senhor né e não posso né não posso servir a mais de um senhor tem que servir a ele e a ele quer que eu diga a verdade eu vou dizer hoje vou confessar então tá tudo bem né o processo tá bom pra ti né só vai tomar uma pena de 20 anos aí tudo bem tudo bem eu tenho um rebanho lá dentro da penitenciária que eu estou ele tava tamanho de pastor lá mas ele tinha ele tinha um dom de argumentação assim se comunicava bem não eu tenho muitos tem um rebanho lá pra tocar lá dentro da penitenciária então pode ser bastante anos não tem problema eu ah então tá caraca eu tô me vira tá tá vou falar pro juiz ali tu vai ser só tu vai ser chamado daqui a pouco então tu confessa né na frente do jurado tem mais uma coisa eu queria confessar um outro crime também eu disse sério eu disse assim foi eu surpreso né sim mas imagina sério mas o que foi ah é um atrocínio aí sério um atrocínio de 20 a 30 anos aí né não tem problema eu tenho um rebanho grande caraca aí eu disse assim bom e esse processo teve uma outra pessoa que foi condenada aí aquele erro que eu tava falando né bah que doido eu então tá então vou chamar o promotor e juiz aqui daí você conversa com ele sobre esse outro caso né daí aí veio promotor era um caso ali mesmo da própria comarca de São Paulo ele abriu o coração lá pro promotor né falou daí depois na frente dos jurados ele ele confessou os dois inclusive aí o processo tava em sede de recurso aquele outro daí ia ser enviado né ia ser de alguma forma aberto algum tipo de incidente lá pra dar as informações pro tribunal ou depois fazer uma revisão não sei o que aconteceu lá com aquele processo mas eu sei que daí ele foi uma novidade uma coisa que eu nunca tinha visto acontecer na vida nem literatura e a pena e a pena o cara não só conversou o crime que ele negava quando eu conversou outro né que tinha outra pessoa condenada que virada de jogo imagina um mês depois esse cara puta nesse ali ele tomou 20 esse que ele confessou que eu ia fazer 20 anos 20 ali o doutor o juiz que eu trabalho no doutor Pico e dá umas penas altas e confessa e daí um no outro ele não sei o que aconteceu mas eu sei que o patrocínio é uma pena alta assim caraca aquilo que você tinha perguntado se tem bastante casos com erros é que existe toda uma sistemática pra isso por exemplo se eu acho que houve um erro na sentença que o juiz por exemplo valorou uma prova que eu não concordo né dentro da minha ótica aí eu vou entrar com recurso entende eu jogo a bola pro tribunal o tribunal decidi fazer uma releitura daquilo que o juiz decidiu uma releitura da prova sei então e isso que eu tava dizendo assim é claro quando eu vejo alguma coisa que eu não concordo eu recorro mas tipo assim eu vou tentar não sofrer com isso porque o cara não vive sim eu vou dormir com isso na cabeça sim e eu tenho uma frase que eu uso no júri que eu nunca perdi um júri eu fiz mais de 500 eu nunca perdi um júri mas na verdade eu perdi provavelmente mais da metade mais da metade provavelmente teve contratação mas eu digo que eu nunca perdi um júri mas é que a ideia é assim é que o ganhar um júri é tu te esforçar é se você não tá é estudar é te preocupar isso é o ganhar o júri porque não tem como saber a decisão dos jurados não posso botar na cabeça dele a técnica de argumentação de convencimento de persuasão é uma coisa agora tu não tem controle do resultado tanto que o advogado eu digo isso em aula o advogado nunca pode prometer a vitória exato tu tem que prometer eu prometo uma coisa ninguém vai trabalhar mais que eu pode trabalhar o mesmo que eu mas mais que eu não vão porque eu vou estudar esse negócio eu vou passar um pente fino aqui que eu vou saber o número da folha o que falarem do processo eu sei e realmente eu que falo do processo eu sei eu não passo para o estagiário fazer estudar não o estagiário vai dar uma analisada para mim mas eu vou fazer uma reanálise entendi e claro que isso já são os clássicos falam isso o Evandro Lins e Silva já diziam isso nunca deixe outra pessoa estudar o júri para o Tito tem que estudar o júri então eu digo assim ninguém vai fazer um júri melhor eu vou me quebrar aqui agora o resultado não tem então nesse sentido eu ganhei o júri entendi ganhei o júri porque eu consegui trazer a versão do ré eu consegui analisar a prova vou conseguir dormir tranquilo vou dormir tranquilo vou estar com a cabeça no travesseiro eu sabia que eu fui ético estudei preparei nesse mundo e tu sempre usa mais de 500 júri eu nunca perdi um júri nunca perdi um júri eu falo isso para os jurados nunca perdi um júri eles falam bota arrogante nisso depois eu explico explicar o que é eu nunca perdi um júri já tomei um monte de condenação fazendo júri aí teve um processo que o cara tomou 118 anos de cadeia sempre o júri que eu fiz o cara tomou mais pena e ele foi tomar uma boca ele era o executor eu fiz o júri do executor e o do mandante dois júris e o mandante mandou ele tomar uma boca e ele chegou lá e botou 4 pessoas de joelho e deu um tiro na nuca de cada um 4 tiros só que um garoto que era o filho da dona na boca ou da gerente na boca estava dormindo no quarto ficou embaixo da cama se escondeu e ele não viu o júri foi a testemunha presencial aí chegou no júri também ele negar ele ele na polícia ele negou ele confessou na polícia em juízo ele disse que foi torturado que também não é não é muito comum ver a tortura assim a gente recebe alguns vídeos às vezes aí do país mas eu nunca vi na região só para onde eu trabalhei nunca vi tá aí trabalhei com ótimos delegados também aí ele chegou e disse assim não eu só confessei na polícia que eu fui torturado daí chegou no plenário né eu fui fazer só o plenário dele se não me engano porque muitos advogados acabam saindo na hora do júri sabe não fecha o acordo de valores né um júri é bem mais caro tem muitos advogados criminalistas que não fazem plenário do júri porque não na questão da fala é por causa da oralidade essa argumentação sim né sabem que falar em público é o maior medo do ser humano é verdade então tem muita gente que trava né aí aí eu conversei com ele e disse seguinte tem duas versões na polícia tu confessa e em juízo tu nega desde se não eu vou negar vou negar fui torturado daí tá bom aí antes eu saindo assim da cela lá e eles ah tu sabe que funciona eu vou lhe contar eu vou lhe contar o meu senhor o senhor já transitou em julgado tá eu posso contar daí eu achei pô vou ter que sustentar isso agora você tá me contando se a gente não contasse né aí tá muda toda a tua construção ali no plenário porque de repente o cara quando você vai trazer a persuasão a argumentação né se tu tá convicto de uma coisa tu tem uma outra pegada sim quando eu tô sabendo que aquilo não é verdadeiro a pegada é diferente bah daí eu vou te dizer eu tenho que convencer de sete eu preciso convencer quatro mas eu tô sabendo que aquilo que eu tô convencendo não é verdade isso é complicado né então aí mas isso poucas vezes aconteceu né aí ele foi condenado daí puxou o sapato né quando ele tá ali ouvindo a pena assim ele tira o sapato assim pra jogar no juiz e aí salta os agentes da SUSEP assim na frente dele e não consegue jogar no juiz cara foi incrível daí tinham familiares né no plenário assistindo assim umas 15 pessoas e começaram a xingar juiz e promotor bem virou no tempo 118 anos de pena caraca eu consegui baixar pra 40 e poucos anos a gente conseguiu baixar pra 60 e poucos no tribunal e depois no STJ baixou pra 40 e poucos a pena é bastante mas bem menos do que tinha sido menos da metade do que foi é foi uma tese jurídica lá crime continuado a gente conseguiu alterar eu considero eu que dou aula de aplicação da pena pra conseguir mudar de 118 anos pra 40 e poucos anos é uma vitória imensa é pra ser contado por causa da vida gigante aí mas aí foi um engraçado assim né dentro daquela tragédia depois o cara já tentou jogar o sapato no juiz mas ele era com ele só que ele tava indignado com a pena aí a família gritando assim tudo que podiam pro juiz e pro motor virou do tempo dela não existe ali aquela história do martelo que nos Estados Unidos ficam batendo lá não tem aí eles gritando aí nisso eu cheguei poxa e a mãe dele era uma senhora assim ela tava lá tava lá e daí até a filha chegou e disse assim bá tô com medo que a mãe vai ter alguma coisa aqui um ataque alguma coisa eu cheguei assim olha fala pra tua mãe que ele confessou pra mim assim pra ela não se desesperar tanto né na verdade a condenação dele tá dentro da justiça mesmo aqui né aí eles estavam todos xingando assim sabe e ela ouviu e foi chamou assim o pessoal e rapidamente assim eles se olharam e continuaram xingando de júri xingando xingando nada eu ter falado isso para para as coisas de júri né claro o pessoal tava revoltado sim olizando mas deve ser louco ali no meio né caraca meu um cara que eu curto e acompanho acompanho de internet né o quaresma Ercio quaresma acho que ele é de outro estado até a justiça de minas ou não ele é criminalista criminalista ele teve um problema com dependência química ele era usário de crack ele diz cara isso que eu queria te perguntar ele é plenarista não sei se ele não tá num grupo de júri que eu tenho aqui no Brasil inteiro de criminalistas cara ele é louco é louco e ele existe ele diz que faz um monte de júri de graça cara existe isso não existe sim porque é tipo um pro bono assim que a pessoa faz né na verdade o advogado se ele não quiser cobrar ele não vai cobrar né sim o que acontece pode existir hoje hoje todos os estados brasileiros tem defensoria pública né mas ainda somos poucos nós somos 400 e pouco por exemplo então pode acontecer que alguma situação que o juiz acabe nomeando um advogado pra pessoa né e a pessoa e esse advogado então vai fazer o júri de graça pode acontecer né e o meu colega fez o da febada o Daniel Kessler já fez já fez júri com ele também que ele fez pro bono assim no cobrunado né como da tia ah exatamente a juíza que nomeia né é isso aí ele fala isso ele fala isso e ele diz que faz com prazer mas é um atentado tem um outro aqui do que é o Gia Severo o próprio Unicinos tem isso o Stefan faz até já acompanhei alguns júri dele lá né sim ele fez o júri diz o Stefan né é o o o o faz as audiências né o Gustavo é a poeta também e o Stefan fazia as audiências né sim e o Stefan fazia os plenários e aí que ia o pessoal do Unicinos né quantos eu fiz vários simulados com o Stefan o Stefan é muito gente boa ele é de Porto Alegre né De Porto Alegre. O Stefan é um baita plenarista. Eu acho que não fez muitos júris, mas os júris que ele fez, assim, é... Ele também mergulha no processo de uma maneira... O cara é fantástico. Vamos fazer um calço de júri aí, vamos fazer uma coisa juntos aí. Lisandro, e aquela peleia ali com a promotoria, isso é... É de lei, né? Tem que ter, mas não tem graça. Mas, tipo, acabou... Terminou ali a sessão ali e já estão... É pra ser, né? É pra ser. Mas já tivemos alguns problemas, né? Olha, eu trabalhei de 2013 até 2017, 18, com uma figura humana, que é o Sérgio Rodrigues. Ah, conheci. Tive uma palestra com ele já. Promotor de justiça. Justiça em São Leopoldo. Já se apresentou no Ministério Público. Já é advogado criminalista, né? Até já pode começar a fazer júri como advogado agora. E trabalha no escritório. São amigos, né? Vamos falar com o Cássio Oledia, que é um super... Advogado de São Leopoldo. Gosto muito dele. Já fizemos júris também juntos. Olha, o Sérgio, pra mim, é o maior penalista que eu já vi, tá? Que eu já vi ao vivo fazer júri, é ele. Promotor. Aprendi muito. Eu acho que o primeiro, segundo ano, eu só ficava olhando em fazer júri, assim, e dizia, meu Deus, eu só vou tomar de pau aqui o tempo todo. Tanto que, quando eu fui pra São Leopoldo, quando eu fui trabalhar em São Leopoldo em 2013, e eu já fazia júri, né? Eu já tinha participado de uma equipe que a gente fazia júri num estado, sabe? Quando precisavam de um defensor, eles tinham carne de pescoço, chamam o Luiz Andro, chamam o Álvaro. Tudo é assim, sabe? Chamam o Rafael, que tá nisso em Brasília hoje. Então, eu já tinha, já tava rodado, né? Era cascudo, não era amador, não era iniciante, assim. E quando eu fui pra São Leopoldo, aí eu lembro que me disseram assim, tu tá preparado, né? Nunca mais tu vai ganhar um júri, né? Nunca mais tu vai conseguir uma absorção. Porque tu vai fazer júri com o Sérgio, né? é complicado. Mas ele é muito fera, muito fera, assim. Me dava ali pau até não poder mais. Mas tudo na catega, tá? Tudo na catega. Na elegância. Mas, mas nós tivemos algumas vezes, assim, de eu sair, às vezes eu saia chateado, assim, né? Ah, vou tomar uma cerveja, assim, né? Pra eu me afogar. Pra eu dar uma acalmada. Pra eu dar uma acalmada. Mas ele me mandava um atis, assim, desigualizando. Tu foi muito bem, cara. Olha, foi um dos maiores defesas que eu vi, assim. Eu preferia acreditar que ele falou no céu. Sério, que eu não tava só querendo me passar a mão na cabeça. Mas ele moía, né? Mas aquela, eu nunca falei pra ele, né? Mas o, talvez ele assista esse programa, né? Mas o, ele, eu vou te dizer assim, aquelas mensagens dele eram fantásticas pra mim, sabe? Porque eu achava que ele era um super promotor. Entendi. Muito bom pra ele, assim, ótimo, melhor. Não tem, não tem pra mais nenhum aqui no Rio do Sul, sabe? Pra mim não tinha. E ele vinha botar uma mensagem, dizendo assim, dizendo, olha, não foi fácil, tu trabalhou demais, tu tem que entender que tem casos que tem que fazer, cara, isso aí mesmo. Pá! Poxa, que beleza. Que baita elogio. É isso aí que eu queria mesmo. Um elogio desse assim, De repente eu dormi tranquilo. Então, assim, né? Tem rusgas, tem, né? Mas isso tem que deixar no plenário. Eu sei que é difícil porque a gente é humano, né? Sim. Poxa, e aí tem o ego ferido às vezes, às vezes tem um pouco de vaidade, tem que saber tirar isso, né? Tem que tentar botar o ego embaixo do teu calçado e pisar em cima, andei, saiba lá. Bota no bolso o ego, né? Pô, mas o promotor é foda, velho. Tem, tem o de Porto Alegre, talvez o Gia Severo, ele é plenarista também, né? Sim, advogado muito bom. Tem uma linguagem, mas ele é bem, faz muito jovem. Gia esticula pra caramba. Ele grita bastante. Tem o outro, o Amorim aqui, tu já teve um júri com ele ou não? O Amorim? Fiz o júri com o Amorim, fantástico. O Amorim é um dos maiores plenaristas também. O Amorim, pô, eu sou muito fã do Sérgio, tá? Mas um dos maiores também foi o Amorim, que eu vi, que eu trabalhei junto com ele e foi muito elegante comigo, me tratou super bem, ele tem aquela fama de meio desfazer os defensores. Comigo não, assim, foi muito legal, me tratou bem desde o momento que eu cheguei no plenário, né? Depois o professor da filha dele aqui na Fevale, né? A Elisa, e eu admiro ele também, sabe? Eu sei que tem essas rusgas com a defesa, né? Já brigou bastante com o Jade, já brigou bastante com o próprio Jesse Rivera. Eu acho que eles até estavam palestrando juntos, né? Imagina ele e o Jesse Rivera. Esse amódio, entende? É o amor e ódio, sabe? Um amódio, assim. Sim. Que é natural porque tu tá num conflito de ideias, né? Sim. Tu quer passar a tua ideia, aí tem um outro lá que passa dele, né? Completamente contrário a tua. Aí a pauleira pega. Tu tem que ter, assim, uma tranquilidade, tu tem que baixar teu égito de tal forma, né? Cara, deixa eu te contar uma história. A gente tem uma logística aqui pra... E a nossa ideia é trazer um promotor aqui, né? Ah, é? É. Ah, eu trabalhei com um que era professor da Fevara e o Paulo também. Excelente. Não, nós vamos precisar de ti pra nós trazer um. Cara, eu nunca mais convido ninguém, cara. Pô, o Sérgio, meu Deus do céu, ele tem um trilhão de histórias. Bah, que legal, cara. Ele fez o caso do tenista ali no São Leopoldo. Não era o caso do Thomas? Sim, sim. Do tenista que acabou sendo morto por uma abordagem policial. Ele fez o júri com o Jader Marques, né? Na Unicinos. Jader Marques, eu convidei ele pra vir aí também. Jader Marques. Eu acho. Excelente. Top demais. Tem que ajudar a trazer esse cara. Não, aí deixa eu te falar, cara. Conseguiu que... Vocês vão ter que trazer o Álvaro aqui da linda este tempo. Álvaro e Fernandes que é esse defensor de Porto Alegre que faz júri com a Morim. Cara, é muito bom também. Tem muita história pra contar, né? Eu consegui, cara, um contato de um assessor do promotor. Caralho, velho. Ainda bem que tava por telefone, porque o assessor quase me prendeu, cara. Falando comigo por telefone. Pô, cara, o cara foi muito mal, entendeu? Sim. Eu até falei contigo, acho que foi, né? Esse cara me esquecia de trazer essa garra. Promotor. Mas eu acho... Cara, o assessor do cara, viu? É. Mas eu acho que o promotor talvez deve, porque o promotor também é questão de ameaças. Também já não tem alguma situação assim. A gente já ficou sabendo, né? Pra magistrados também, né? Sim. Teve história lá de juiz lá do júri de Porto Alegre também. Sim. Descobriram que estavam querendo descobrir os horários onde encontrar ele, né? Sim. Os escutas descobriram isso, né? Ah, eu acho que deve ser bem complicado. Oh, deve ser foda, né? Agora eu lembrei de uma... Fazendo as cadeiras de prática, né? Eu estive em Sapiranga, ali. Eu não lembro agora quem que era o promotor e daí era o advogado. E daí pra descer no elevador, terminou a audiência e tal, descer no elevador. Aí eu não sei, cargas d'água deu, o réu desceu junto ali e daí o promotor e o advogado. Eu ali no cantinho também. E o promotor desceu. Pá, vagabundo tem que ir pra cadeia, não sei o que. Um debate ali e o réu só escutou. Tava nem o elevador. Aí eu, puto, os caras devem tá putos com esse promotor. sabe que tem toda uma história roligiana, assim, de jurado, história de jurado e de réu, né? Olha, aqui, talvez, mais pra cima, sei lá, seja diferente, mas aqui, a gente não viu história, assim, que houvesse algum tipo de ameaça de jurado. Pelo menos eu, desde 2013, nunca soube. Mas teve uma história de um júri aí que a jurada foi embora no trem, né? E o réu também. Um na frente do outro. Aí no júri seguinte ela contou pra gente lá. Caraca! Ah, eu tava, peguei o trem junto com o cara. E não sei se foi esse o caso ou foi um outro que o réu foi dar uma troca na jurada aí. Depois do júri. Encontrou e ela tava trovando ela pra sair, alguma coisa assim. Imagina! Tá louca! Cara, mas São Léo tem muita história. Tem uma história fantástica. Eu fiz um júri com um advogado criminalista, o Diogo Lauerman. Eles formaram no ensino. Eu acompanho ele. É. Acho que ele atua bastante lá pra Caxias, né? Pra aqueles lados. É. Pra farroupilha. Aí fizemos um júri juntos. Ele e ele. Daí a gente tava lá, né? Quebrando pau lá com o Ministério Público no júri. E aí o... o promotor de justiça tava falando e a plateia tava cheia de familiares dos réus, sabe? Eram dois réus. Eu defendia um e o Diogo defendia outro, né? Diogo Lauro. E aí nisso a plateia se manifestou lá. Começou acho que vaiar o promotor, né? E aí ele se virou pra plateia e falou assim... Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer vir aqui? Vocês não vão acreditar. Levantam o advogado que eu não conhecia. A gente não conhecia ele. Levantam. O cara do meio da plateia lá levanta e diz assim... É, eu sou advogado e eu quero entrar. E daí você não pode entrar. Caraca! Ele chegou no portão assim do plenário, né? Baixinha aquele portãozinho e daí começou a debater com o promotor. O promotor se virou pro juiz assim... Agora sim! Agora plateia que eu não tô aqui, né? Porque ele tinha feito aquele saldo de provocação, né? Sim! É, porque o advogado começou lá do lado de fora, né? Começou... Poxa, até meu amigo no Instagram agora tem até uma foto com ele. Daí eu e o Diogo e ele tiveram uma foto de fora, né? Aí o Diogo disse assim... Eu vou subestabelecer poderes pra ele agora aqui! Acredita? Aí ele... O Diogo chegou assim... Posso, doutor... Vá pro doutor pegou ele pro juiz? Posso subestabelecer poderes? Eu quero que ele entre em plenário e trabalhe com a gente. Daí o doutor... Pode! Pode fazer agora! Daí ele entrou em plenário e começou a falar com a gente! Começou a divulgar no caso! Mas ele disse... Cara, e eu tava sentado porque o Diogo tava falando, né? E eu sentado e ele... Cara, eu não acredito que isso tá acontecendo. Aí eu tenho uma postagem no Instagram... Daí o cara falou nós absolvemos caras! Né? Daí tá vindo três moendo... Três! Aí no final do junho a gente tirou uma foto e eu disse assim... Inacreditável! Não aconteceu no mundo isso! Que uma pessoa da plateia entra e vai atuar a direção do solo, cara! Caraca! Imagina o promotor até ficar cuspindo fogo, cara! É, daí... É aquela história, né? Daí tem que deixar ali depois, né? Claro! Deixar o caso ali! Claro! Eu já tive que engolir um monte de sapo, né? Assim, de... De se também sair meio indignado, né? Mas aí tu tem que aleijar a cabeça sair dali, tá? Deu! Terminou o junho! Não vou levar isso pra casa, né? Mas ali tu tá bravo, né? Tá brincando! Tá brincando! Mas, cara, foi incrível! Foi incrível isso! Vai! Eu já tive... Já tive réu em... Um cachoeirinho aqui me perguntou assim... Qual é a altura disso aqui que eu vou pular? Vou pular a janela! Eu disse, cara... Não, que isso, meu? Como tu vai pular, meu? E ele tá ogemado... Não, eu vou pular! Vou pular! E eu só pensando manchetes da Zero One que eu vi, né? É o forte do defensor no plenário, né? Bárbara! Eu disse, não, cara! Que isso não vai... Primeiro, tu vai te quebrar tudo aqui, né? Não vai ter como sair correndo daqui vão te pegar ali fora! E tu falando da boa, assim? Não, eu falei... Não, eu vou dando aqui, né? Não, não, cara, não! Isso, meu? Calma! Calma aí, eu não vou falar! Vai aqui, meu! Ele é absorvido! Não, não! Eu vou pular! Eu vou pular isso aqui! Daí não, depois... Consegui demorrer ele da ideia, né? Caramba, cara! Caraca! Teve réu que foi dormir em Santo Ângelo. Ele tava solto, né? Daí no intervalo ele foi pra casa. Subiu! Aí o juiz... Ah, onde é que tá o réu? Onde é que tá o réu? Não, eu não sei. Daí... O juiz ia cancelar o júri. O júri era bom até pra ele. Daí eu peguei... Ah, vamos! Eu vou lá na casa dele. Eu vou lá no dia que dereço aí. Fui na casa dele e tava... Não, eu vou dormir. Eu achei que tinha terminado o júri. Tipo, uma da tarde. Não, eu preciso assistir. Vai continuar aquilo lá? É? Não, vai continuar. Vamos, cara! Vai, até que não cai. Vamos! Foi buscar o réu. Foi buscar o réu em casa, cara. Na hora da sexta. Foi assistir em casa. Que vaga! É que pode, né? Cada uma, né? Ô, Lisandro... Caramba! Então, tem esses casos mais famosos que de tempo em tempo voltam à mídia, né? É. De tempo em tempo eles aparecem na mídia. Então, a mídia não deixa aquele caso se apagar, né? Até porque, mas isso é de agora, né? Isso já é de 1800, né? Que a literatura criminal é a literatura mais atraente, né? Sim. As pessoas gostam de ler, por exemplo, vou usar uma coisa bem caseira. Meu pai e minha mãe começam a ler o jornal físico, o jornal pela parte criminal, né? Pela parte criminal. Porque é uma coisa que atrai as pessoas. Exatamente. E isso é história. Tu vai ler autores aí que dizem que, por exemplo, o grande evento do medievo eram as execuções na praça pública, né? Isso não é as decapitações, né? Enforcamentos, aquilo era um evento do domingo, né? Então, era uma coisa comum. Como é que se diz, o Michel Foucault diz lá, que o Norbert Elias, que é um autor que fala sobre o processo civilizador, ele diz que a forca, o cadafalso, né? Que é aquela base com a forca, fazia parte do cenário da comunidade. Então, tu tem lá a praça, a igreja e tem o cadafalso com a forca. Quer dizer, faz parte do cenário, né? Esse tipo de execução pública fazia parte. Então, ele vai dizer que é histórico esse apreço pela área criminal por saber o que está acontecendo na comunidade, né? Então, isso até hoje, né? Continua, assim, muito forte, né? Digamos assim. E a que eu te perguntar, disse ao Leopoldo... Caraca, já compartilho várias histórias, mas uma que, por exemplo, tu... Bah, essa... Alguma que impactou, assim, muito, assim, na tua vida, assim, pessoal, né? Eu sei que tu mencionou que hoje tu tá mais tranquilo, não leva pra casa, enfim. Mas aquele caso que realmente te sensibilizou, assim, não sei se tu lembra de algum pra... Ele tá repetindo a pergunta, mas tudo bem, né? É... Não, mas são tantos, né? Sim. Não, eu tenho um caso... Tenho um caso maravilhoso. Bom, eu tenho um caso que eu consegui convencer o promotor, o doutor Sérgio, né? Conseguiu convencer a acusação. Ele pediu a condenação, no caso de uma mãe que teria matado o filho no parto e em casa, ele escondeu a... Escondeu a... Toda a gestação, inclusive. Morava só com a mãe e... E ele pediu a condenação e depois eu falei, ele voltou e ele concordou comigo, né? Aliás, o Sérgio é assim, né? Ele é um cara, assim, muito avançado, digamos, evoluído, né? Então ele não tem qualquer problema de ego. Entendi. Tu me convenceu do teu argumento. E eu vou aqui dizer pros jurados agora que tu me convenceu. Olha só. Então, esse foi um caso também bastante emblemático. Mas o mais fantástico de todos... Porque ele tem uma história, assim... O réu tava sendo acusado de homicídio e ele me disse assim, Doutor, eu era amigo do cara, da vítima. Ele se matou na minha frente. Eu socorri ele. Eu velei ele. Caraca. É meu amigo. E eu disse, cara, sério? Na primeira audiência ele me contou aquilo. E eu disse assim, não acredito, cara. Ele já tava preso mais de ano, né? Sim. Tu tá respondendo pela morte do teu amigo. Que se suicidou na tua frente. E... Aí ele deu a versão dele. A versão dele tinha respaldo na prova. Eu nunca vou esquecer... Que... Porque ele tinha um tiro, assim, um pouco pra cima da orelha. E é difícil. Eu tenho vários detalhes. Mas o médico platonista falou pra família assim, Estreio, ele ter se suicidado com um tiro na nuca. Mas o tiro não era na nuca. O tiro era um pouco pra cima da orelha, aqui atrás. Bem possível. Mas acabou que a investigação passou de suicídio pra homicídio. Ele acabou sendo... Acabou sendo preso. Condenado. E ainda... Aí tava fazendo audiência, né? Mas eu tô dando aula na FESDEP, lá na Fundação Escola Superior de Defensoria. Eu fui presidente lá. Aham. Olha aí. Aí... Tô dando aula, conto o caso. E um aluno disse assim... O senhor tem que procurar um legista novo em Nova Boro. Acabou de assumir no concurso. O professor da URGS, que é o Samy Aldiundi. O nome dele. Ele é... Até ele tinha... Porque eles podem ter escritório particular também. Dizem que não tem a ver com o caso. Em Taquara. Um dos peritos mais fantásticos que eu já vi. Inclusive, levei ele pra palestrar na Fevalho, o Samy. Tá atuando ainda, né? Agora ele parece que tava na África, até fazendo curso ali. Aí ele falou assim... Tu vai falar com fulano de tal. Que era o Samy. Fala com ele. Vou te passar o contato dele. Olha, tu tá falando numa aula lá em Porto Alegre. Sobre esse caso. Sobre esse caso. Ele disse assim... Pô, tu quer um apoio? Um cara fantástico. Entrei em contato com ele. Mandei o laudo pra ele. Então, ele disse assim... Lisandro. Isso aqui é suicídio. A trajetória da bala toda indica que é suicídio. Caraca. E o cara não acredita. Não acredita. Eu vou deixar isso aqui numa linguagem que tu consiga mostrar. Porque isso aqui... Porque tinha uma falha no laudo. Que ele disse assim... Tu vai explicar... Por que que aqui onde constou tal coisa... Infelizmente tem uma palavra errada aqui. Não sei como essa palavra saiu errada no laudo. Mas aqui tu vai desfazer essa palavra aqui. Tu vai mostrar como não pode ser isso aqui, tá? E aí... Tô pronto pro júri. Tô pronto. O júri era dali uma semana. E eu assim... Vou provar que é suicídio. Chega no dia do júri. Eu chego lá. O juiz assim... Ah, o juiz... A assessora disse... Ah, o juiz cancelou o júri. Como que eu cancelou o júri? Tô aqui na ponta dos cascos. Tô louco pra falar. Eu quero sair falando agora já. Tava com muito material pra falar. Muito detalhe de perícia, né? Eu tinha... Pá! Cheio de livro, coisa... Daí eu disse... Não, é que o réu constitui advogado. Particular agora. Chegou a família que ficou um advogado. Eu disse... O quê? Não, não. Só um pouquinho. O júri é meu. Eu que vou fazer? Né? Não, não. Daí eu entrei, né? No plenário. Chegou um advogado. Que eu não conhecia. Nem era da edição do povo. Ah, doutor, não sei o quê. Desculpa. Tô assumindo o caso. Eu disse... Não, não. Tem que pedir desculpa. Se eu for contratado. Tudo bem. Daí a pouco, chega o réu que tava preso. Eu tava preso há três anos já. Chegou o réu preso. Caramba. O Assuzep vai pra cela. Eu chego na cela assim... Tia, como assim? Tu me desconstituiu na última hora. Ah, doutor, não foi minha família que contratou. Esse advogado conhece. Sim, não sei o quê. Daí eu disse... Cara... Vou te dizer uma coisa. Poucas vezes eu visualizei assim... Que a gente tinha muita chance de absorver. Eu tava com tudo pronto aqui. Pra provar que isso que era suicídio. Daí ele disse assim... Mas então quem sabe o senhor faz agora? Não, não, não. Agora eu não vou fazer. Porque agora tu contratou um advogado... Se eu for fazer o júri e tu não for absorvido... Aí... Poxa... O que tu vai achar de mim? Sim. Vocês entenderam... O cara é melhor constituir o advogado. Tudo bem. Pode constituir. Tô saindo fora do caso. Né? Boa sorte. E... Fui embora. Passou. Aí o juiz marcou o júri... Pra dali um mês, eu acho. Até era nas minhas férias dele. Tô nas minhas férias. Me chamam. Me ligo. Doutor. O réu não quer mais o advogado particular. Que o senhor seja o defensor de novo. Eu disse, sério. É, só que daí o juiz quer marcar o júri pra semana que vem. Eu disse, não. Semana que vem eu tô em férias ainda. Só volto em agosto. Ah, então podemos marcar o júri? Pode marcar pra agosto, então. Tá. Aí eu fui estudar e tudo de novo. Chegou lá em agosto. Vou na cela lá. Falar com o cara. E aí, meu? O que aconteceu, Arthur? Agora tu quer que eu faça o júri? Ele disse, sim, doutor. O advogado disse pra eu dizer que eu matei a vítima e elegi uma defesa. Só que ele não fez isso. Ele era meu amigo. Porque ele tinha um bar. E a vítima chegou às 5 da manhã. 4, 5 da manhã. Chegou no bar com mais um amigo. E o real estava com outro amigo fazendo um churrasco. Aí os 4 ficaram fazendo um churrasco. E daí o advogado pediu pra ele dizer que a vítima chegou lá pra assaltar ele. Pá, que merda. Ele disse, eu não vou fazer isso porque a vítima não é assaltante. O cara era meu amigo. Né? Olha só. E o senhor acredita em mim. Então eu não quero que você faça o júri. Então tá, vou fazer. Você ouviu o cara? Bá. Você ouviu o cara? Caraca, bicho. Cara, foi um júri mais fantástico. E eu tinha contado isso na Fevara inteira. Todos os meus alunos sabiam essa história. O júri estava lotado de alunos da Fevara. E dão ensinos. Havia uns 100 pessoas naquele plenário. É absurdo, cara. Que loucura. E o mais incrível que a família da vítima quando terminou o júri. dois irmãos chegaram e pararam na frente dele, assim. Ficaram olhando ele. Estavam sentados. E o Zé que veio na frente ali, assim. Loucura. Os caras não se conformaram. Foi mesmo a vítima, né? Não acreditaram. Ah, entendi. A história é que o cara estava... Eles ainda acham que ele tinha matado. É. E daí ele teria mostrado a arma. Que ele tinha um bar. Ah, tu comprei uma arma pra me defender. Deixou a arma ali. Aí o cara tinha contado. Estavam com uns problemas conjugais. Aí estavam os quatro sentados, assim. E ao redor de uma mesa. O réu foi no banheiro. Quando ele estava voltando, o cara pegou a arma. Pão. Bah. Aí um dos que está na mesa diz que ele se suicidou. E o outro diz que o réu que matou. Bah, que horror, cara. Aí eu disse assim, mas esse que diz que... Por que o réu disse que tu matou? Se não matou, né? Porque a família da vítima mandou. Cara. Foi na casa dele. Imagina o cara ia... Porque tinha um rolo muito forte por trás. Sim. Dá pra falar aqui, assim. Que o enferraram, cara. Aí... Eu provei pelo laudo. Prova técnica. Porque o cara disse que ele chegou por trás. E o réu tinha dois metros de altura. E a vítima estava sentada. E ele teria chegado de cima pra baixo. E eu fiz a pergunta. Ele deu o tiro de cima pra baixo? Sim. Ele chegou. Chegou do banheiro. Deu o tiro na vítima. Mas o tiro ele de baixo pra cima? Não, eu falei pra testemunha, né? Sim. Claro. Primeiro tu perguntou. Então o tiro foi de onde? Não, ele chegou. O cara com dois metros de altura. A vítima sentada. Chega e dá o tiro. Só que o tiro é de baixo pra cima. Acima da orelha. Bate na... Ela bate na nuca. Ela bate em cima. Bate na frente. Lá deu. E para na... A bala? A bala passou desse percurso. E para aqui atrás. Bem aqui pra cima da... Caraca. Mas eu achei que isso não era possível de acontecer. A bala, ela... Sim, ela fez o tipo... Tipo um pinball. Isso tem um termo em medicina legal que é... Caraca. Que é a bala... Pra mim que foi atravessava e deu uma... É porque aqui dentro a gente tem tipo uma esponja. Eu gosto de comparar com uma picanha, né? Sim. A graxa da picanha aqui dentro. Então ali a bala faz a trajetória e não fica... Não fica a marca porque é como se fosse uma esponja. Ah, entendi. Então tem que tirar a marca das entranhas, digamos assim, da cabeça. Então, mas o tiro era de baixo pra cima. A bala sai daqui de baixo e bate no teto da cabeça. Entendi. No coco aqui. Então como é que a gente tem que tirar de cima pra baixo? Acabou o júri. Acabou o júri. Acabou o júri. Mas tinha uma palavra errada no laudo. Mas aí eu consegui corrigir com isso, sabe? Deixa eu ver, cara. É um caralho. É um cabelinho, né? Que acaba ferrando ou... E esse júri foi com o Sérgio, que fez um baita júri. Fantástico. Mas foi um dos júri que eu consegui trazer a tese. Foi muito bem assessorado, né? Mas o mais incrível foi isso. Que o cara quase que eu não faço júri do cara. Quase. Pai, ele ia pegar uma pena do caramba ali, né? Sim, 18 anos. Questão de ser amigo e coisarada dentro da qualificadora, né? Sim. É, claro. De surpresa, né? Mas só que a bala... O tiro nunca podia ter cima de cima pra baixo, né? Pois é. Matou o júri. Aí eu dizia pra acusação. Sua testemunha disse que foi de cima pra baixo. E o laudo disse que é de baixo pra cima. Então, e aí? Como é que o senhor vai condenar no alto? Com base nisso, né? Tem? O laudo não mente, né? O corpo fala, né? Não, e no detalhe, né? Pra te ver, ele confiou na tua... Na verdade, aquela tua conversa com ele foi a que fez ele decidir optar por voltar a fazer contigo, né? Eu tava com muita confiança. Eu tava muito confiante, assim. E se eu júri disse que ele fosse condenar, acho que eu ia sofrer bastante, assim. Eu tinha convicção muito forte. Sim. Mas essa convicção, ela é uma energia, né? Que transmite ali na hora. Na hora de persuadir, né? Porque a argumentação, a trilha da documentação, tu conseguir fazer... Tu tem que fazer com que a outra pessoa pense igual a você, né? Tu tem que colocar ela no local do fato. Ela tem que se enxergar lá. Ela tem que imaginar o que tá acontecendo. Ela tem que sentir o que tá acontecendo. Tem que se emocionar, né? Então, se tu vai com uma convicção dessas... Poxa. Não tem, né? Aí transcende o conviccimento. É o crime na final da Libertadores, né? No Brasil, não tem? Não, tu sabe? Algumas, né? Algumas. Tem uma fase negra agora. Por isso que é muito louco isso, né, cara? É muito louco. O cara que nem é leigo, assim, que nem eu, cara... Tu fica impressionado, assim. Tu vê que... Por isso que tem umas coisas que a gente, às vezes, não concorda, né? Tipo, não aceita. Mas, na verdade, a parte técnica é a realidade da coisa, né? É, esse é um caso que... Vê, nada contra o advogado, né? Nem vou dançar, nem nada. Sim, sim. Mas o cara quer fazer o mais fácil, né? É. Vai estudar. Estudar o processo. Eu fiz um simulado, né? Do Júri. Ah, o Júri, eu sou apaixonado pelo Júri. Aí, no simulado, eu iniciei declamando uma poesia do Carlos Mão de Andrade sobre a verdade. Ah, sim. Essa poesia é linda demais, né? Essa poesia é linda demais. Caraca, velho. Eu iniciei o simulado... Pô, escolheu bem, hein? Escolheu bem. Valeu, é muito linda essa poesia. Muito linda. Pô, tem que seguir nessa vida aí, criança. É muito linda. Eu vi que tu também, na questão do PNL, tu também tem uma... Sim, eu já há algum tempo comecei a ir para uma linha paralela, assim, de autoconhecimento, de estudo, comecei com budismo, osho. Comecei a fazer uns estudos, assim, meditação. Comecei a ir para uma outra área. Aham. E tentar rir, sabe? Umas coisas mais, assim, de... Uma coisa mais de autoconhecimento mesmo, assim. Sim. E acabei caindo na programação dela linguística, né? E num outro negócio que é barras de axis também. Aí eu estou praticando os dois, né? Aham. E diz muito com energia, coisa assim. Mas eu acabei... Eu acredito que a PNL foi meio que um... Que dentro desse caminho, sabe? De autoconhecimento. A PNL... Porque a PNL, ela trabalha com a argumentação, mas ela também trabalha com, tipo, ressignificação. Tu tem eventos na tua vida que tu vai... Que, tipo, infelizes que tu vai transformar em felizes, sabe? Algumas coisas que tu vai mexer com a tua mente, assim. Não tem nada a ver, por exemplo, com hipnose, essas coisas? Não. A hipnose está dentro, alguma parte da hipnose está dentro da PNL. E no curso que eu fiz da PNL, eu fiz dois até, fiz um presencial e um online, ele... Eu poderia seguir, se eu for seguir o curso, seguir uma nova etapa, daí vai ter a hipnose. Hipnose. Olha só. Então, tu tem como... Tudo que tu... Todas as coisas são um significado. Por exemplo, tudo que está acontecendo aqui, a gente está dando um significado. Exato. Eu, pá, tá louco? Eu sou muito honrado por vocês terem me chamado aqui. Muito feliz de ter participado. Então, isso é uma coisa que eu dou esse tipo de significado para esse evento. Entendi. Tá? Tu entende, assim, que, por exemplo, ter me perdido em Nova Hearts, né? Sim. Eu posso dar um significado. Eu posso... Eu poderia ter chegado assim, bah, me perdi, não sei o quê, bah, não sei o quê. Indignado. Entende? Não. Pensa que tem gente que poderia fazer isso e começar uma coisa ruim. Exato. Não. Não fiz isso. Eu nem faria, tá? Sim. Mas é que cada pessoa é diferente. Entendi. Então, tu pode ter um significado. Ah, quem sabe? Ah, não gostei. Sei lá. A pessoa pode sair com isso. Então, ela deu esse significado para esse evento. Entendi. Então, tu pode ter um... Por exemplo, a história do sequestro, eu acabei trabalhando isso com uma coisa que eu utilizo dentro da minha linha de argumentação. Como eu falei antes, eu fui completamente superado, né? O significado que eu dei foi uma forma de ver as coisas. Claro, me cuidar um pouco mais, né? Mas eu sei que tem gente que passa por situações de roubo, sequestro. Que impacta. A pessoa não se ama na rua. Exato. A pessoa se retrai de tal forma. Não dirige mais, né? Então, é o significado que tu dá para as coisas. Entendi. E vou dar um exemplo. Teve um assalto na frente do fórum, antes da pandemia. E eu lembro que eu estava... Eu tinha ido ali na frente. Acho que você estava esperando o meu carro chegar. Os caras tinham lavado. E... Aí eu perguntei para o segurança. E aí, teve um assalto aqui na frente. Os caras... Tipo, a pessoa estava com o celular na frente do fórum, o carro parou. O cara tomou o celular escondado. Que barra, né? Aí eu estava ali na frente, o segurança estava falando para mim. Daí tinha uma serventuária que disse assim... Olha... Não. Eu não fico mais lá na frente. Eu sempre ficava ali na frente, pegando a minha carona. Agora eu só fico aqui traumatizando. Meu Deus! Isso é um lugar perigoso. Eu pensei... Cara, eu trabalho aqui há sete anos, né? Nunca aconteceu. Para mim, o fórum é um lugar hiperseguro. Sempre tem polícia ali, sempre tem autoridades. Pô, na frente... Não, para mim isso é um evento isolado. Sim. Isso não vai afetar. Então eu saio. Às vezes vou comprar café ali na frente, na mercadinha na frente. Vou comprar erva. Vou lá e volto. Compro alguma coisa na padaria e volto. Não, para mim é um ambiente tranquilo. Eu continuei dando o significado de um ambiente tranquilo. Entendi. Enquanto a outra pessoa passou... Ela deu o significado aquele evento de ali se tornar um lugar perigoso. E isso vai afetar a vida dela. Exatamente. Porque ela não vai mais ficar ali na frente. Provavelmente vai pedir para a pessoa chamar ela para ela descer. Para essa pessoa cuidar para não parar ali. Tem um monte de coisa. Isso vai ter uma alteração na vida. Então esse é o significado que tu dá. Aí a PNL te ensina a ressignificar. Ah, entendi. Então tu pode curar uma fobia. Tu pode... Interessante. Eu particularmente não conheço assim. Eu só ouvi falar aqui sobre a PNL. A PNL também. A PNL trabalha totalmente com ansiedade. Cara, é bem interessante essa questão. É a ideia do ficar no agora, que o PNL trabalha, que tem a ver muito com o poder do agora. Ele tem o Eckhart Tolle, que é um cara fantástico, que escreve sobre isso. Há muitos outros, né? Mas existe uma regrinha tipo a PNL, que a gente vai ficar no agora, mexe os dedões do pé. Quando tu começa a ansiar, mexe os dedões do pé, que daí tu sente, tá? Não, eu tô aqui, né? Tu começa a pensar, tá? Como é que eu vou fazer para ir embora? Não sei o quê. Se eu vou pegar chuva, né? Onde é que eu vou? Não. Mexe o dedo do pé. Fica no agora. Fica no agora. Fica no agora. A gente tá aqui agora, né? Vamos se preocupar com esse momento, assim. Então, a PNL trabalha muito isso. Demais, cara. De tu ressignificar, de tu cuida para não ansiar, porque você pode ficar indo para o passado e para o futuro, né? Pô, ansiedade é futuro total, né? Sim, sim. Tá lá na frente. Tá lá. Então, aí, não, tenta ficar no agora, tenta te conectar com o momento, né? Dizem, né? No curso também falam, assim, que tem muito acidente, por exemplo, que o pessoal tá dirigindo e não tá ali, né? Não tá. Ele tá dirigindo e não tá ali. Entendi. Então, qualquer coisa que aconteça, por exemplo, caiu num buraco, passou um cachorro, alguma coisa assim, a pessoa não tá ligada, né? Exato. Você quer ter o reflexo de fazer alguma coisa porque ela não tá ali. Ela tá longe. Tá longe, ela tá ansiando, quem sabe? Então, acho bem fantástico. Essa é uma das linhas, né? Da PNL, tem essa linha da argumentação, né? Do rapor, que é tu te conectar com a pessoa, né? Assim, tu conversar com a pessoa, espelhar, ter o espelhamento também. Caramba. Isso é bem legal. Babeio interessante. A área da política é muito interessante isso, né? Eu não conhecia, só ouvi falar, disse que era muito bom e daí eu vi que tu tinhas lá no teu perfil, a pessoa do PNL e tal. Já tá bastante tempo já estudando e tal, essa questão do PNL. Sim, bastante tempo. Desde 2018 eu tô estudando isso já. Cara, mega interessante essa... Tem a história da ancoragem, né? De tu ter uma âncora. A âncora... Qualquer coisa que tu vai fazer, tu pode... E tu pode criar quantas tu quiser, né? Por exemplo, tu pode botar uma música... Por exemplo, eu gosto de uma música do Linkin Park lá, que é Burn It Down, assim, que é uma música, tipo... Se eu quero, assim, entrar em 220, assim, eu boto ela. Entendi. É uma âncora, sabe? Entendi. Tipo, é um gatilho. Então, tu pode fazer âncoras, assim, de, tipo, assim... Ancora é um momento maravilhoso da tua vida, assim, imagina tu, assim, o dia que tu foi super foda, assim, tu diz, eu sou pica do universo, eu sou um bom mesmo, eu sou um cara bacaníssimo, não sei o quê. Ancora. Faz um gesto, alguma coisa, assim, tipo, assim... A tendência é que toda vez que tu fizer assim, tu vai... Essa sensação volta, né? Entende? Então daí tu... Caramba! Que interessante, cara! Mas tu vai ver, tem muita gente que faz assim... Pega o Cristiano Ronaldo, que não vai bater uma falta... O Michael Jordan, ele fazia muita ancoragem com... Ele criava... Ele buscava em situações que davam gana pra ele, né? Aí tem uma história de um treino, que tava ele e o Magic Johnson, no Dream Team, e eles tavam treinando, né, na Olimpíada, né? Acho que... Não sei qual é a Olimpíada de Barcelona, né? O primeiro do Dream Team, né, que tinha o Magic Johnson, de todos aqueles caras feras, o Bird e tudo... E aí diz que o Magic Johnson chegou pra ele assim e disse assim, bá, quando é que tu vai vir pra Olimpíada, né? Porque ele não tava jogando nada na Olimpíada, né? E aí ele disse... Ah, tá. Cara, o cara destruiu, disse que ele jogou assim um... Absurdamente num treino. Que é um dos maiores jogos de todos os tempos, é o treino desse treino do Dream Team, tá no YouTube. E daí o Jordan era assim, ele tipo assim... Ele sempre pegava um gatilho de alguma coisa. Teve uma das finais, parece que um cara disse pra ele assim... Ah, tu é velho, tu não consegue me marcar, do outro time falou. Isso tá naquela série dele lá, da história do Chicago Bulls, daí ele... Era o gatilho que... Ah, é? Ah, então tá. Aí o cara vai e destrói, sabe? São gatilhos, então tu pega aí... Tu pega um... Que demais! Tu ancora alguma coisa. Tá, rapaz, hoje eu não tô muito afim. Aí tu... Não, vou ancorar, vou lembrar daquela âncora. Aí tu faz o... Alguma coisa... Uma música, tá? Ah, um cheiro. Ou vou num lugar, eu gosto de... De parar na frente de tal lugar aqui, de... De olhar, que eu me sinto bem. Então aí tu tem que ver o que é, né? Caramba. Muita gente que tem isso... Aquela história do jogador, quando ele, tipo, dá aqueles pulinhos antes de entrar, aquilo é âncora. É o gatilho dele. Sim. Tanto que se eu não fizer isso, eu não jogo. Não vou jogar o que eu tô esperando. Ele tem que dar aqueles pulinhos. Ou sei lá... Cara, olha só. Isso é muito bacana, cara. Eu tenho... Cara, exatamente isso. Eu é a música. E tem que ser a música certa. Ah, tá. Tu tem uma âncora aí, ó. O gatilho. Cara, isso é PNL pura. Cara, eu posso tá... Eu posso tá... Hoje foi um dia punk, cara. Então eu escutei três ou quatro vezes. Eu escuto a música, cara, dez segundos depois eu tô sereia. Dá uma. Ah, isso é fantástico. E o book, tu pode escolher o que tu quiser, né? O que quiser. O que quiser. Tá, que demais. Outra coisa... É o ponto fazer a ligação, no caso, por exemplo, na música, com alguma coisa que tu queira. Ah, eu quero... Se eu tiver meio sem vontade, alguma coisa, não. Ali eu vou me ligar, né? Então... Ah, eu quero relaxar. Nesse momento, eu quero... Quando eu ouço essa música, eu fico completamente relaxado. Mas o cara tá mil, né? Aí quer baixar pra 110. Isso. Isso. Né? Tu pode escolher qualquer coisa, né? Eu faço, cara, exatamente isso. Tanto é que quando eu tô dirigindo, eu... Depende a música que eu ver que vai relaxar, eu... Porque daí me dá sono. Ah, sim. Eu acabo o... Pensando. E, Tchê, quando eu... Eu tinha problema de dormir, eu comecei a fazer isso daí. Eu escutava uma coisa e lembrava e fazia... Cara, toda... É muito legal isso. Muito legal. E, assim, apesar de eu estar fora do peso, os meus exames, cara, dá tudo ok. Porque eu sou muito louco. Muito louco. Louco de... De ativo. É. Viajo demais, entendeu? Penso demais. Tô sempre focado. Ou numa coisa ou outra. Às vezes tem que dar uma esvaziada na mente. É. Crio umas merdas só pra se incomodar. Sem fundamento. Assim, mas é de... Sabe? Eu sou muito criativo. Eu curto desafios. Se tu disser pra mim, cara... Não que eu sou teimoso, mas se tu disser, cara, essa xícara aqui, nós podemos fazer ela voar. Eu sou parceiro. Agora, se o Rob disser assim, cara, se vocês nunca vão fazer, essa xícara vai voar sempre. Sabe? Eu gosto do desafio. Quando os caras me desafiam, eu... Tanto é que é o seguinte. Isso eu vou te contar. Eu tenho uma equipe de... Eu trabalho só com revestimento cerâmico. Sabe? Revestimento cerâmico pras grandes empresas e coisas e tal. Inclusive, eu tô lá na Unisinos fazendo. A parte... Portão 5 lá, né? Tu dava na Unisinos, né? Na Fevalho. Na Fevalho. Na verdade, ela era na Pós, na época. Tá. O que que eu me especializei? Tipo assim, ó. Tu tem uma área. Na tua empresa lá, tu precisa... Tem mil metros pra fazer e eu só tenho dois dias pra fazer. Eu me especializei nisso. Eu pego a minha equipe e vou lá e faço os mil metros em dois dias. Pelo desafio. Sabe? E cara, e a galera compra uma parada. Vocês ficaram famosos por isso. É, na verdade, isso é uma coisa pontual que é feito. Mas quando acontece isso, eu curto pelo desafio. E a galera, os guris, compra uma parada juntos, assim, entendeu? De pegar e tocar o negócio. Se der em muito prazo, tu nem quer, né? Não, mas daí o cara não aguenta, cara. Ufa, tá louco. Não, não tem... Hoje é foda, cara. Não aguenta pegar, tipo, só aquilo. Fazer só aquilo, né? Daí eu preparo uma semana os guris. Só, cara, não é precisando fazer tanto. Tu precisa fazer tanta coisa e tal. Mas, cara, essa questão do PNL é mega interessante, né? É. Tem uma âncora que é uma coragem que é tu se sentir dono do lugar, sabe? Tudo onde tu for, assim. Olha aí. Então, se... Ah, isso aí eu preciso. É, porque... Eu tenho dificuldade disso. Porque se tu chega num lugar e... Tipo, se eu cheguei aqui, tá? Tipo, assim, eu me sinto em casa. Eu tô tranquilo. Porque muitas pessoas têm, né? Pagou a luz. Resistência. Sim. Sim, sim, sim. E isso é uma ancoragem, né? Também que tu faz de... É uma forma, tipo... Te imagina chegando num restaurante e as pessoas vão te atender, né? Entende? Então... Se tu chega numa audiência, por exemplo. Tu vai lá em Porto Alegre numa audiência. Tá começando a tua carreira. Aí tu vai chegar lá numa audiência com... Os caras lá que estão há horas. Que aquele é o dia a dia deles. Aquela sala de audiência. Eles estão ali há três anos fazendo audiência. Todo dia. E tu chega tu lá. Então, tu vai usar da PNL pra isso. Tu vai usar dessa... Dessa ferramenta de ancoragem. Te dá confiança. Não, tu não é iniciante. Tu não é... Entendi. Não, esse lugar é meu. O lugar é meu, entendeu? Entendi. Claro, se tu conseguir já conhecer antes que... Por exemplo... Parece brincadeira. Já estou há sete anos de São Leopoldo, mas... Eu gosto de ir lá. Estão limpando o júri. Eu gosto de dar uma volta lá dentro. Não tem ninguém. É só estou na faxineira lá limpando. Eu dou uma volta lá. Sabe? Aí, o outro dia, eu chego lá na minha casa. Conheço até os parquês lá. Entende? Então, se tu consegue ver antes, visualizar. Visualização, né? Essas técnicas são bem interessantes pra... Pra depois tu... Pra tu sentir mais a vontade, né? Porque se tu tá... Daí tu não fica nervoso. Não fica tenso. Não ansia, né? Não fica na ansiedade. Que louco. Puxa, é bacana, né? Demais, cara. Tá muito massa. Muito legal. Eu vou dar um curso nesse negócio aí no geral. E daí... Vai te ver que é interessante essa questão da hipnose, né? Ter uma relação. Cara, a hipnose também. Eu me sou leigo total no assunto. E sei lá, não sei como é que funciona, mas o negócio é... Caraca, é forte, né? A questão da hipnose. É, daí tu consegue ir ao passado, né? Sim. A pessoa vai... Falar da hipnose, eu lembro da... A pessoa hipnotizada vai contar, né? Algumas coisas da vida dela que vão... Tu vai conseguir identificar pra resolver, né? Seria essa a ideia, né? Sim. Porque o cara fala da hipnose e normalmente o cara lembra daqueles programas na TV, né? A pessoa dá um pá. Eu não sei se... Eu acho que é mais ou menos assim. É, mais ou menos essa... A pessoa desliga e... Caraca. Cara, é bem louco esse negócio. É muito louco esse troço, cara. É muito louco. Anos atrás, todo mundo ficava apavorado olhando aquelas... Porém que a pessoa não volta amanhã, né? Não sei. Tipo, uma encenação, né? Ficava toda uma desconfiança, né, cara? Mas é através... A minha mulher é muito disso. Fala de energia e faz online também, né? Tem o rei que fala, né? Sim, o rei que é muito legal também. E no YouTube eu acho que tem muito conteúdo do PNL também. Tem até algumas coisas boas, né? Muito. É. Eu agora acabei fazendo um outro... Me capacitei num curso de barras de axis. Não sei se vocês ouviram falar, mas é... Não, não. É que a gente teria 32 pontos. Eu acredito, né? A gente tem 32 pontos. Você pode fazer as batudeiras sem ter alguma coisa que está pulsando. A gente tem 32 pontos. E ali são armazenadas tudo o que a gente aprendeu a vida toda. Todas as nossas crenças. Entendi. Ah, não pode comer uva com melancia. Isso é uma crença. É. Qual é a base científica disso? Mas pode ter muitos... Dinheiro não dá em árvore. Não, dinheiro não dá em árvore. Não cai em cima da gente. Sim. A dinheiro é sujo. Não, isso é uma crença limitante, né? Se a pessoa tem dificuldade de conseguir dinheiro, você não sabe por quê. Sim. Não, pega o dinheiro, sabe que não, ele... Sim. Tu tem que... Tu tem que... Aprender a receber, né? Receber. Então... E não assim, tipo... Ah, vamos lavar as mãos depois de pegar o dinheiro. Não, mas tu está dizendo que ele é sujo, né? Mas são coisas que foram nos colocando, né? A vida toda. De alguma forma... Tu recebeu isso de alguém, quem sabe? Leite com melancia, né? Amor é boba. É. Não podia comer, né? Leite com melancia. E ainda mais nós, que estamos em uma sociedade machista ainda, né? Então, quanta coisa também que se usa de crença limitante em relação ao sexo feminino, né? Sim. Então, eu tento criar meus filhos assim, sendo diferentes, né? Não sendo... Tipo, meu guri... Olha, em mulher não se bate, né? Tem que ser gentil. Gentileza, né? Então, tudo tem que ir ensinando, né? Botando umas crenças positivas. E aí, com esse barra de access, tu pode, tipo, fazer uma... Resetar. É como se tivesse uma limpeza de hardware, né? Caraca. Esperasse o teu computador e limparse. Tirasse todos os vídeos. Formatada. É, daí tu faz uma sessão de uma hora. Aí eu fui fazer isso. Aí, primeiro, fizeram dinâmicas comigo, né? Fui paciente de access. Daí, cara, minha vida mudou completamente, assim. Comecei a fazer isso em abril. E até que eu fui fazer o curso depois. Agora fiz o curso, né? Já sou pratista e já posso aplicar, né? E vou seguir nessa linha. Ah, eu acho fantástico isso, cara. Não, isso é bom, cara. Caraca. Tem muita coisa que a gente tá engatinhando ainda, sabe? Que diz com energia. Isso tem a ver com quântico, né? Conhecimento quântico, assim. Tudo é energia. Então, tipo, tu limpa as tuas energias. Aí, como essas coisas começam... E tem gente que absorve demais, né? Pá! Completamente. Tu imagina eu na área criminal ali. Eu tenho que ter uma proteção, né? Sim. Todo dia trabalhando com essas coisas que nos ofendem tanto, né? Não, e o clima é pesadíssimo, né? Casos pesados, enfim. E até, eu acho que, até que nem hoje o mal do sexo, essa questão da depressão, né? Eu acho que também envolve essa... Eu acho que as pessoas estão cada vez mais absorvendo essas questões todas e viram numa... Não, e a pandemia agora, né? A pandemia. As pessoas têm que se isolar, né? É. A falta do contato, imagina? É. Isso aí, cada um trabalhou de uma forma, mas não foi fácil, né? É verdade. Foi fácil. Imagina, com criança, meu filho, minha filha, assim, direto em casa, não tem mais... Tipo, o meu guri que joga bola, né? Não consigo contato com os amigos. Sim. O contato deles era Playstation. Acabou que o Playstation salvou, né, a galera? Sim. E daí tu tinha... Tu ficava jogando online, né? Mas imagina a minha filha, agora tá com nove, tava com oito, né? Não tem contato com as amigas, isso aí. Ah! Eu acho que pras crianças foi bem mais complicado, né? Bem mais. Bem mais. É, é verdade. Aqui a gente mora ainda num paraíso, que tem espaço, que dá pra brincar na rua e coisa, né? Mas a cidade maior, pá! É. Eu lembro na Páscoa de 2020, e aí eu não fui visitar meus pais, como era o normal, aí eu lembro que eu saí caminhar na rua, assim, cara, parecia o Walking Dead, não tinha ninguém na rua, né? Parecia uma coisa assim. Zé. Eu disse, meu Deus, cara, não tem ninguém, ninguém, o que que vai acontecer, né? Tipo ali, abril de 2020, mas tinha um mês de pandemia. Não, e olha só o que que eu lembrei, na época, bateu aquele pavor, aí sabe o que aconteceu aqui? Começou a circular um carro aqui de som com algumas mensagens bíblicas, enfim, eu não sei qual igreja, né? Com as músicas bem, assim, ó, arrebentava, tu ouvia ela, tu ia debaixo da cama, entendeu? Pá, bateu um terror aqui na cidade, lembra? Sentado, escutando, pá, eu vou ver o mundo acabar, hein? Nossa, que o dali, assim, foi um terror. Meu Deus do céu. Isso é uma coisa positiva, né? Sim, cara. Caraca. Não, claro que foi, a pandemia, ela realmente impactou, né? Mas acho que o dali piorou, cara. Mas eu vou te falar, cara, uma das coisas que a pandemia, eu acabei pegando esse vírus aí, o que eu senti, né? Mas é uma coisa que eu tô trabalhando na minha mente, tá? Por conta, o doutor Toto, eu fiquei muito inseguro, entendeu? Depois que passou, eu fiquei muito inseguro. Até em tomada de decisão. Não, eu era muito, cara, tomava decisão firme, eu tinha segurança nas tomadas de decisão, entendeu? Eu perdi isso. Eu perdi, agora eu mesmo tô trabalhando na minha mente, assim, tipo, cara, eu preciso, de repente, tô analisando mais, né? Mas coisa que antes eu não tinha problema pra tomar decisão, hoje eu tenho. E foi power pra ti, assim, né? Não, cara, tudo certo. Tanto é que eu tinha medo, porque aí tem toda a questão da informação que a gente pega e eu, acima do peso, fumante, cara. Aí, o que que dá? Pô, o cara que fuma, ele tá condenado à morte. E obeso, pô, já morreu, cara. Eu tive, eu não tive nenhum problema, poucos sintomas fortes, mas nada a ver com o que diziam, e tipo, a minha mulher não fuma, não bebe, teve falta de ar, que era o que eu tinha medo. Entendeu? Tu acredita que eu ia dormir 5 da manhã, cara, porque eu tinha medo de faltar ar de noite. Vê se tem que haver medo. Esse foi o período que eu passei, durante, quando eu tava com o vírus, né? Depois, tudo certo, cara. Nem a única coisa que descontrolou foi a minha pressão e agora já tá regularizada de volta, né? Mas a sequela ficou... Cara, vai ter muita gente que vai ter... Vai ficar com um problema, assim. Já tem, né? E vai precisar exatamente isso que tu falou, de buscar esse... Ah, eu tenho que buscar. Eu nem sabia o nome disso, cara. É, Bapeniel é fera. Bah, e tu trouxe outros aí que eu nem fazia ideia. Mencionou outros também, né? É, o Barra de Axis. Barra de Axis. Tem outros também que tu falou de antes, né? Teta Healing, que eu curto bastante. O que é esse? De que forma é? O Teta Healing também é, tipo, uma... As curas, assim... A ressignificação. Só que uma linha mais, como eu vou até dizer, uma linha mais espiritualizada, assim. É um pouco difícil, assim, de explicar, né? Sim. Mas também é disso com ressignificar. Ou seja, dar outro significado para fatos do passado que, de alguma forma, não estão atrapalhando agora. Sim. Pensa bem, uma separação que a pessoa pode ter tido, um relacionamento, uma quebra de relacionamento, e que isso pauta a vida dela agora. Ah, entendi. Então ela pode... Ela pode... Achar que isso vai se repetir. Aham. Então ela pode ficar insegura. Tem que ver, né? No dia que vem, então, a insegurança agora que eu tô falando. Que, sabe, de repente a gente se depara com a finitude, a possibilidade de morrer. Eu pensava assim, cara, se eu pegar, será que eu vou morrer? Né? Aí eu lembro que no dia dos pais do ano passado, eu tava... Achei que eu tinha. Achei que eu tinha pego. Ela é uma noite, eu tava dormindo, só que eu não tinha dormido direito, porque eu tava achando que eu tinha. Sim. E outro dia eu segui nessa paranoia. Aí de noite eu não conseguia dormir, cara, e eu já tava meio afetado, porque eu tinha dormido acho que umas duas horas só na noite anterior. Daí eu sentia, parecia que tava lá, eu acho que o bicho tá andando por mim aqui, sei lá, né? E daí era dia dos pais, um domingo. Daí eu lembro que eu falei pra mãe deles, ó, acho que melhor não pegar eles, porque eu posso estar. Bah! Aí doeu. Aí de repente, tipo, não ganhei um abraço, né? Porque eu achei que eu podia estar. E na verdade eu não tava, né? Fiz o teste até. Foi algo da tua... Eu ansiei, foi ansiedade pura. Eu comecei a imaginar se eu tivesse, o que que vai me acontecer, se é que eu vou morrer, pá. E aí eles ali, né? Tenho dois filhos pra criar, e aí o que vai acontecer, né? Sim, cara, o cara entra em parafuso, cara. Cara, entrei em parafuso, eu entrei em parafuso de sexta a domingo. Aí no domingo eu fiz o teste, né? Mas aí fui no médico, ele... Não tem nada, cara. Tudo certo. Tu tá só viajando, meu. Eu tô forte igual a um touro que eu tava. E aí... E aí testei, e quando veio o resultado, tudo certo. Era só paranoia, cara. Claro. Tu chegou a pegar ou não? Não, não peguei. O psicológico é... E tu sabe que agora eu tava lembrando. Cara, acho que com uns dois anos... E o efeito psicológico, ele é maior que o... É. Uns dois anos atrás eu fiz uma loucura, assim. Eu tava com móvel, disciplina, unicinos. E a carga horária tava na beira rio. Pá, chutado, acelerado. E o cara começou, tipo... Bah, parecia que faltava ar e coisa e tal. Eu fui no médico e ele... Cara, tu tá com uma falsa sensação de falta de ar. Que louco, né? Uma falsa sensação. Tu tá muito... Dei deu um remédio pra acalmar, entendeu? Mas pra te ver que louco, psicológico, cara, gerar uma falsa sensação. Não é violento o psicológico do cara? É, cara, eu acho que a solução pra tudo isso é a meditação, né? É tu parar ali, tipo, não pensar em nada. Cinco minutos que o cara pare, né? Assim, tu já dá uma acalmada. É. É, é. Não, aceleradíssimo, né? Eu também, cara. O que que vai ser dos nossos filhos, hein, cara? Eu tenho uma de onze e um de cinco. Se hoje a gente já vive nessa loucura, né? É. É, a tendência é... Tem que desacelerar, né? É, é. Mas eles vão pegar, na verdade, mais forte ainda, né? Tipo, mais acelerado ainda. É. E eu acho que também as próprias redes sociais, elas impulsionam uma velocidade, até mesmo na questão de consumo, né? Bens patrimoniais. Cara, eu acho que isso tudo vai... É hipervelocidade, né? Bah! Demais. Não, vai ser violento. Vai ser violento. Eu acho que tende a crescer, por exemplo, essa questão de PNL, essas alternativas, né? Pra tentar... Será uma necessidade isso, né? É. Pra dar uma zerada na galera, porque senão... É. É. Cara, isso aí que eu ajeitou minha vida, senão eu não tava grito também. É. Consegui desacelerar, calma. Também era... Era bem... Hoje em dia eu consigo meditar uma hora, assim, por dia, assim, quase. Tranquilo. Uma hora... De manhã cedo, qual que é a tua... De noite, assim. De noite. Tipo, agora provavelmente eu vou chegar em casa e fazer isso daí. Meditação silenciosa, não rosto nada. Todos os dias. Quase todos os dias. Bacara, isso mudou minha vida, assim. Meu Deus. Aí quando tem que focar, tu tá muito mais focado, né? Porque daí... Sim, tá zerado. Né? Porque o problema é o pensar, né? Sim. A gente tem não sei quantos milhares de pensamentos por dia, né? Aí quando tu vai meditar, tu deixa eles virem, mas só que tu não te foca, né? Sim. Sim. Fica... Ah, eu não sei. Pra mim isso é uma solução, né? Sim. Não, e realmente. Exatamente. Ah, eu acho fantástico. Pra não justamente não ter que partir pra remédio, né? É, é isso daí. Eu acho que... Perfeito. Aí tu vai ver a galera, tem Rivotril, né? Rivotril pra dormir e Ritalina pra trabalhar, né? Imagina, cara. Arrebenta, vai, vai. Isso aí uma hora vai cobrar, né? Vai. Vai cobrar um preço forte. É. Exatamente. É verdade. Robson, vamos dar um abraço aqui. Vamos dar um abraço no nosso patrocínio, né? Opa, eu até acabo a bateria do meu celular aqui, cara. Grande. CVN. CVN. São fera aí, galera. São fera. Nem tô conseguindo acompanhar. E a global calhas. Acabou a batera. Acabou a batera. Os comentários ali, eu vi que o pessoal participou ali bastante. Cara, eu vou dar uma bandinha no banheiro ali enquanto lê as mensagens. E a... Ô, meu, se inscrever no canal. Ô, Lisano, e outra coisa que eu ia te perguntar, na questão de concurso, né? Porque a gente sabe que hoje é muito visado a questão de concurso público, né? Acho que a grande maioria das pessoas buscam essa estabilidade. Realmente é algo muito bom, né? E o que que tu teria, assim, pra dizer... Tia, acho que... Na verdade, não é fácil a caminhada de concurseiro, né? Não é fácil. Tudo que tu viveu e é um vencedor. O que que tu teria pra dizer, assim, nessa questão de concurso? Bom visto que tu falou, assim, de vencedor, porque eu tomei muito ferro em concurso, né? Sim. E... Olha, a maioria das pessoas, inclusive, próximas, assim, elas normalmente dizem assim... Diziam assim, poxa, quem sabe tu vai fazer alguma coisa, né? Fica sabadeando, estudando, né? Já sentiu um julgamento. Tudo que tu não serve pra isso, né? Mas eu amo que meus pais eram sempre que estavam juntos, assim. Especialmente minha mãe, assim, sabe? Não. Vai. Segue firme. Segue. Aí tu tem que, tipo assim, em cada concurso que tu reprova, tu tem que catar os cacos e... Sim. E ir te reconstruindo, né? Aham. Olha, eu acredito, tá? Salvo casos excepcionais, que se não tiver um projeto, projeto, assim, pra passar num concurso, com dedicação, com tempo, a coisa não vai acontecer. Tipo essa história, assim, ah, vou fazer o concurso que vai abrir. Tu tem que te preparar, né? Entendi. Especialmente se tu quer aqueles concursos que são de fôlego. Eu digo assim, que vão realmente te dar uma segurança pra tua vida, pra tu ter as coisas que tu gostaria de ter, né? Materialmente, a tranquilidade que tu quer, especialmente no mundo do direito, o concurso vai te possibilitar assinar, tá? Isso eu sempre queria. Eu queria fazer um concurso que eu assinasse o que eu fizesse. Ou seja, que eu produzisse aquilo que eu estava criando, né? Uma peça, por exemplo. E não que eu ficasse assinando pra outra pessoa. Entendi. Ou que eu fosse um carimbador, não queira desfazer qualquer tipo de concurso, mas era a minha ideia. Sim. E isso tu tem que fazer um projeto, né? Eu fiquei, poxa, mais de cinco anos me preparando pra concurso. Foi tomando ferro. Quando eu rodei pra magistratura, eu rodei pra procurador do estado. Por menos de um ponto. Eu rodei por um ponto e meio pra magistratura e por 0,8 pra procurador do estado ao mesmo tempo. Caraca. Tanto que eu estava pensando, o que eu vou ser? Procurador do estado ou magistrado? E de repente eu tomei um rasteiro e rodei nos dois. Nos dois. E estava assim, até calar. Estava tocando junto os dois. Estava tocando junto os dois. Caraca. Tanto que quando eu reprovei em procurador do estado, eu ainda ia fazer o oral de juiz. Eu ia dizer, não, tudo bem. Eu nem recorri do procurador do estado. Porque tu ainda está, agora eu vou focar na... Vou focar aqui. E aí acabei reprovando no oral. Poxa, eu era o cara assim pra ter desistido de tudo. Sei. Né? Na época foi duro mesmo, porque de repente tu não tem mais nada. Estava com dois concursos na mão. Top, né? Top. Concurso de Valdo Escalão. Poxa, meu Deus do céu. E eu curtia muito a história de procurador do estado também. E... E aí no concurso... Daí quando eu reprovei, né? Passei um tempinho, daqui a pouco eu disse, vamos de novo. Vamos de novo. Tem o meu concurso que está guardado ali pra mim. Eu tinha essa ideia, né? Claro que eu também não fiquei só fazendo ele. Aí eu comecei a advogar, né? Comecei a pegar, a tentar ver o que está me faltando aqui. Está faltando balcão. Está faltando um chegar lá no cartório e aprender como é que se faz, né? Como é que pega o processo, mexendo no processo. De repente eu fui preenchendo essa parte. Aí eu fui ficando realmente na ponta dos cascos, né? Mas, cara... Não adianta botar no Instagram, futuro juiz federal, futuro juiz federal, futura delegada, futuro delegada. Não adianta. Tudo bem, isso é bonito que você está colocando lá. Eu sou a favor. A PNL diz isso. A PNL diz assim, que você tem que contar para o universo o que você quer. Tem aquela ideia assim, eu não vou contar o meu projeto. Não, conta o teu projeto porque você está te comprometendo. Isso aí. Porque as pessoas vão... Ah, tu não querias ser juiz federal? É, pois é. Ah, lembrei que eu queria ser juiz federal. Vou lá. Ah, não. Eu não vou contar porque senão as pessoas vão pesar a conta. Não é, cara. Ninguém vai pesar a conta, cara. Ninguém está nem aí com o cara. Se eu estiver estudando, se a tua energia for forte, o universo está vindo. O universo vai contigo. Não tem por que tu não conseguir. E eu sempre pensava assim, cara... E é uma coisa que eu penso com o júri também, audiência. Se um jader pode fazer, ser fera. Se um amorinho pode ser fera. Se o Sérgio pode ser o melhor de todos, por que eu não posso ser fera? Por que eu não posso me capacitar a esse ponto? Quer dizer, se uma pessoa consegue a primeira vaga do concurso, por que eu não posso conseguir? Eu fiquei lá em 80 e poucos de defensor. E não considero menos, assim como quem ficou em 200. Também não se considera menos mesmo. Menos são todos grandes defensores. Claro. Sabe que décimos diferenciam o primeiro lugar de o centésimo lugar? Então assim, mas assim, tem alguém que tirou o primeiro lugar, tem alguém que tirou o décimo. Quer dizer, as pessoas conseguiram preencher aquelas vagas. Então por que tu não pode? Exato. Agora, só botar lá que tu quer não adianta. Tem que, como eu digo, sentar a bunda e estudar. Correr atrás. Né? Porque claro que é muito melhor ficar fazendo selfie e botando no Insta. Claro. Tirando foto, fazendo um monte de coisa. A vida tem um monte de coisa prazerosa pra fazer. Muito. Agora, sentar e estudar, cara, não é fácil de edição. Não. Sem Whats. Sem Instagram. Sem nada. Sem Facebook. Né? Sem pessoas te chamando. Não que tu vá fazer só isso. Eu sempre temperei, sabe? Eu sempre fazia assim. Hora de estudar. Hora de estudar. Hora de eu me divertir. Aí eu vou me divertir. Aí eu vou esquecer. Então agora eu vou, tá? Vou sair, vou na noite, vou beber, vou estar com meus amigos. Tá. Esqueci. Amanhã, estudar. Entendeu? Então eu consegui fazer esse foco. Eu sempre consegui fazer isso, né? Que talvez seja mais difícil. E não ficar se arrastando. Entendi. Não, não. Eu vou estudar tantas horas. Eu vou estudar tantas horas e... Na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Na sexta-feira, aí eu vou me divertir. Né? Então... Tu pode fazer isso? Pode. É o mais difícil. Tu conseguir se organizar, não tem por que não conseguir, né? Eu acredito que todo mundo pode se capacitar. Ah, é que eu não vou pensar que vai ser... Olha, bem PNL negativo. Ah, eu sou... Ah, eu tenho dificuldade pra aprender. Cara, tu acabou de fazer um gatilho contra ti. Uma ancoragem. Exato. Tu ancorou que tu não tem capacidade. Né? Vai e te convence. Te engana, então, ao menos. Ao menos te engana, né? Exato. Vai e te diz, não. Eu tenho capacidade, sim. Né? Se o Lisandro pode, eu também posso. Por que o Lisandro tem demais? Piaco, saiu do Santo Ângelo lá. Meu pai é agricultor e minha mãe é professora. Por que não pode? Aí meu irmão é cardiologista, minha irmã é médica lá. Quer dizer, todo mundo foi atrás, né? Claro. Todo mundo foi atrás. Então, por que? Que demais, cara. Cara, eu acho assim que... Eu acho assim que tem muita oportunidade pro cara achar desculpa, né? É, isso daí. É o que mais tem, né? Tem um monte de desculpa disso, daquilo, né? Eu conheci uma pessoa que ela tinha no Instagram, futura juíza federal. E depois ela disse assim, ah, mas eu não acho muito legal ficar dentro de escritório o tempo todo, né? Não tô gostando muito do teu trabalho, tu fica a semana toda no escritório. Bom, acabou de achar uma desculpa, né? Sim. Pra não estudar. Sim. Né? E não foi, e nunca vai ser juíza federal com esse pensamento, né? Então, quer dizer, foca o que quer, né? Pra quem quer concurso, né? Foca qual concurso. Tem que saber que vai ser realmente bem, penoso, vai ter que estudar, né? Vai ter que estudar. Agora, não tem como não conseguir, sabe? Não tem como não conseguir. Agora, tem que suar, né? Tem que... Não vai vir. Ah, Pri, aqui, vem conhecimento. Não, as coisas vão acontecendo na tua medida. Eu demorei oito anos pra passar no concurso. Olha aí, ó. Oito anos. Oito anos. Oito anos. Olha aí. Que loucura, né? E olha que eu estudava. Olha que eu estudava. Ô, Lisandro, tu te privou, cara, de umas coisas que, tipo... Cara, eu abri mão de uma coisa lá atrás que, se fosse hoje, eu não faria. Não, se eu continuaria, mas é bem emblemático. Eu morava em Santo Ângelo, tinha meus amigos, tava com o carro do meu pai, né? Podia ter ficado em Santo Ângelo, né? Meus pais tinham uma vida legal, assim. Morava com eles, tá? Daí, de repente, fui pra Porto Alegre. Daí, pô, grana curta, né? Tinha mais dois pra meus pais custearem, né? Então, eu lembro que foi pra Porto Alegre. Porto Alegre com aquele um milhão de coisas que te oferece. Exatamente. Eu não tinha um puta pila pra comprar uma cerveja, eu já não sou brava. Tava estudando, tava morando lá. Morando com o pessoal que tava estudando também. Aí, às vezes, eu ia pro Santo Ângelo, daí os meus amigos que estavam lá, a gente tá aqui a mil, né, cara? Mulherada, carro, trago, e tudo lá em Porto Alegre. Eu fiquei em Porto Alegre, meu. Que idade tu tinha na época? É, às vezes, em Porto Alegre, eu ia chorar aqui. Ah, imagina. Eu ia chorar, sábado de noite, que eu, assim... Meus amigos festeando, eu lá, assim, estudando, cara. Estudando, e não era não. Era sábado, domingo, sexto, era aqui. Estudava, estudava. Ah, que loucura. Agora, eu dizia assim... Aí, eu lembro, em Porto Alegre, tinha uns... Às vezes, dava umas voltas, né? Com os amigos, assim, acabava não entrando em lugar nenhum, porque tudo era caro, né? Aí, eu dizia, cara, um dia eu vou voltar, velho. Um dia eu vou voltar. É o gatilho, né? Um dia eu vou voltar e vou aproveitar tudo que a cidade pode oferecer. E voltei, cara. Voltei bem. Voltei bem. Voltei. Bah, que maravilha. Vale, depois, você vai fazer mestrado na PUC, né, cara? Bah, caralho. Já finalizou? Essas ciências criminais, cara. Que demais. Top das galáxias, né? Tá louco. Talvez os melhores mestrados do Brasil, né? A PUC é top demais, né? É, top demais. Pensa em estudar fora, não? Cara, eu tive convite pra estudar em Roma 3. Onde é isso? Na Itália. Na Itália. E em Florença também. Ah, que demais. Em Florença, até através do Anderson Teixeira. Não sei se foi teu professor lá da Unicinos, de Constitucional. Não, não foi. Bem alto, assim. Pô, grande amigo de uma das feras. E aí, ele veio pra cá, o Santoro, que é um professor de Florença, da Universidade de Altos Estudos de Florença. Ele veio pra cá e, na época, eu era presidente da Escola da Defensoria. Daí, levamos ele pra palestrar na Escola da Defensoria. Ele palestrou em italiano, cara, lotado. Ele palestrou em italiano e o Anderson fez a tradução em português na hora. Cara, foi as coisas mais maravilhosas. Eu já vi o cara falando italiano e o Anderson traduzindo. E a galera ali, né? E o Santoro lá, muito fera na Itália, assim. Aí, o Santoro depois disse, olha, tem uma vaga pra ti lá no Florença. Pra tu fazer o doutorado com a gente. Cara, daí minha filha nasceu. Minha filha nasceu em dezembro. Esse convite foi em setembro, mais ou menos. Setembro, agosto. Daí eu... Na época, eu era professor da Ubra. Foi muito legal. Poxa, deixei grandes amigos também na Ubra. Aí, depois, em 2013, eu fui pra Fervale. Mas... Aí eu disse, cara, não posso. E outra coisa, não ser italiano. Não, tu vai aprender italiano. Vai indo lá, tu aprende. Cara, eu disse, não, não, não. Eu vou estudar italiano. Minha filha vai nascer em dezembro. Daí nasceu em dezembro a Carolina, né? Aí... Aí fiz, acho que estudei uns dois anos de italiano. Dois ou três anos de italiano. Cara, e depois eu acabei não indo. É o caso dos meus filhos, assim. Não sei, fica longe, cara. Consigo. Cara, não consegue. Foda. Também tem a gente. Até penso, até penso. De repente, estudar e fazer fora, né? Ô, Lisandro... Tu tem também? Hoje. Hoje. Eu até pela Unisinos, teve uma disciplina que até acabou não se realizando, porque faltou gente pra completar, pra ir pra Portugal, naquela Universidade de Coimbra. Ah, sim. Pá, eu tava louco, cara. Tinha na empresa, já ia me dar férias, tava tudo certo, coisa e tal, blá, blá, blá. Só que não fechou a turma, daí não saiu a... Não saiu. Mas lá é uma referência, né? Em Portugal, essa Universidade é top. Eu acho que tem pessoas de Unisinos que vão pra lá, né? Tem, tem. Acho que a Letícia Mello... Era através do VDI. Professor VDI. Ah, o meu VDI, isso. Fantástico. É, é. Mas ele só abre um parênteses do Jader Marques, que tu mencionou. Eu até convidei ele pra vir aqui. Ele tem a escola de criminalista, né? De Porto Alegre. Tem que trazer o Jader, pô. O Jader é demais. Não, mas eu até mencionei pra ti, ele tem, acho que, com a pandemia agora, talvez não acabou acontecendo, mas uma parte do curso dele é o pessoal se atirar de paraquedas, acho que é, né? Pá, eu achei fantástico, cara. Demais. Imagina, velho. Ah, é? Ali tu te desafia pra caralho, velho. É. Bah, muito demais. Ah, eu não sei se eu pularia, hein? Cara, isso é violento, é. Vai que não abre esse negócio. Cara, é muito intriga, muito legal essa dinâmica, ele faz parte do... Cara, esse semana eu fui com a minha namorada, Nadine, e fui com meus filhos. Ali em Vê se passeando no Correio, e tem o viaduto Pesseguinho, né? Cara, eu não tive coragem de andar naqueles trilhos lá, eu não tive. Eu não sei onde que é isso. Eu também nunca fui, mas eu já vi fotos. É o viaduto e o maior viaduto da América, eu acho. Viaduto 13, que ele que fala. Tem o V13 e tem esse Pesseguinho, né? É. Onde que é isso? É Vê se passeando no Correio, perto de Bendo Gonçalves. É um lugar ali que o pessoal vai visitar, né? Acho que nem pode andar no trilho ali, mas... Mas eu nem fui, cara. Eu cheguei de perto, olhei aquele negócio lá, meu Deus do céu. Penhasco. Penhasco, desgraçado. E não tinha... Nos trilhos não tem... Não tem mureta dos lados. É só o trilho. Caralho. Eu falei, cara, eu não vou ir. Sabe onde que eu quase morri, cara? Quase morri. Dentro do ônibus. Eu ia do aeroporto nas Curvas de Santos. Oh, famosas Curvas de Santos da música do Roberto. Ah, exatamente. Cara, fiz esse trajeto do aeroporto até o Porto. Eu fiz um cruzeiro, na verdade. Daí eu peguei aqui. Cara, eu achei que eu ia morrer. Sabe o que é o ônibus? Punk, cara. Punk. Punk. Tu passa, tu... E o ônibus, ele te dá uma impressão maior. Parece que tá colado no Rivanceira, né? Não, cara. Tu olha assim, não enxerga nada, cara. Pô, esse cara vai cair lá pra baixo do troço aí. Muito louco, cara. Tanto é que eu fui pro outro lado. Vamos fazer peso pro outro lado. Lindo demais. Sabe quando tu olha e enxerga? Realmente, o negócio... Ah, é fantástico. Cara, tive sorte de fazer esse trajeto aí. Eu nem imaginava o que ia fazer. De lado, pegaram um... É, um cruzeiro. Daí acabamos indo até Salvador. Ah, bacana isso. Cara, isso é demais. É um programa demais. Isso aqui é bom, né? Bom, o legal é ir numa galera, assim, tipo, uns três, quatro casais, coisa e tal. Mas foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, cara. Tem uns jantares maravilhosos, né? Não, tudo que tu imagina. E eu peguei, tipo, o nosso tinha doze pavimentos, cara. Cara, 300 metros, cara, de comprimento. Meu Deus do céu. Tudo que tu imagina. Aquele cheio de piscina. Piscina, shopping. Cara, tem de tudo. Tudo, tudo, tudo. Isso é uma das coisas que eu quero fazer ainda, cara. Minha irmã fez um desses, assim, esse que é fantástico. Não, demais. E daí, tipo, a gente teve um cuidado, porque na época, cara, um médico lá dentro deve custar uma fortuna, né? A gente não... Porque ele sai, quando ele tá ancorado, tá em território brasileiro. Ele se moveu já internacional, entendeu? Cassino, cara. Demais, cara. Vai gastar um dinheiro lá dentro. Muito louco. Muito louco. E aí... Tudo all inclusive. Tudo. Sim. E aí, o soberano, cara. Eu lembro o tema do... Coisa. E a... E aí eu peguei o sétimo pavimento, bem no meio, pra não... A minha mulher até acabou passando mal, assim. Mas é só o primeiro dia. Depois tu te acostumando. Que nem marreco, lá espantando marreco, né? Falando, né? Fica... E, cara... Aí, dá uma balançada mesmo. Porra, tá louco? Assim. Principalmente quando tá chegando nas encostas. Imagina tomando café, cara, e o troço... Não, ué? E... Mas é muito legal. Muito, muito legal. Tem... Mas é um passeio... É um shopping, cara. Tipo, tu tá dentro do Praia de Belas ali. Tudo luxuoso. Confortável pra caramba. É demais. Vocês só subiram. É. Não, a gente só subiu. Não foram lá na Argentina. Não, não, não. Esse deve ser muito louco daí, né? Mas... Aqui... Cara... Até a gente projetou, mas depois acabamos... Optando em construir casa e ver o Leonardo e coisa e tal. Mas tá no radar aí, cara. Pra gente fazer um mais longo. Mas daí tem que fazer uma avaliação na questão da temperatura, que muda, né? Ela muda bastante, assim. Sim. Bah, que força, cara. Isso é bom, cara. Mas eu te respondi ali sobre o concurso, mano? Não, bah. Demais. Muito bom. Muito bom. Vamos dar uma lida nas mensagens, cara? Muito bom. Quase três horas. Bah. Caraca, velho. Bom demais, né? Bah, doiu, né, cara? Cara, eu quero mandar um abraço aqui... Pro Regis, cara. O Regis da farmácia. Opa, vai o nosso convidado aí nos próximos dias. Tá aí, né? Vai estar com nós. Regis Wagner. Ele disse, cara, hoje eu vou assistir pra mim me encorajar e... Abenção, Regis. Cara, o Regis é o... O doutor aqui de Nova Hearts aí, cara. Esse cara é... Salvou muitas vidas aí. É. Que massa. A Lucimar, Alf... Cara, eu não tô chegando direito sempre. Mas a grande pergunta... Voltou. A câmera... Quebrou uma asa do passarinho, então. Até eu tô curioso pra ver o movimento dessa câmera ali, hein, Tchê? Que legal. Caramba. Olha só aqui a Cassi Rocha. Boa noite, professor. Fiz cadeira de penal com o senhor da Fevale. Grande professor. Olha aí, ó. Alô, Alô, Nandô. A Carla também, Hague. Eu já tive o privilégio de ser alôna do Lisandro na Fevale. Baita profissional. Ó, o Alaídes, o tio, tá aí acompanhando também. Alaídes Massai. A Elisandra, um ótimo profissional. Olha aí, ó. Mauricéia Souza. Grande professor Lisandro. Também tive o privilégio de ter aula com ele. Carlos, tá show esse bate-papo. Bacana, bacana. Bah, pessoal. Tchê. Ô, Lisandro, tu é defensor público e professor. E professor, né? Defensor público ali em São Paulo e... Dinheiro de apá. Não, tá brincando. Professor é foda, né? Coisa boa, isso, né? É, bom demais, né? Tem dinheiro só, né? Concursado, defensor público ainda. Mas, claro, a gente fala, né, mas é que a gente mencionou. A tua trajetória, pra te ver, ela foi de muita determinação, né? Não, cara, é demais, né? É um cara vencedor, literalmente, que batalhou pra chegar onde chegou, né? Obrigado. É bom ver isso, assim. Não. Sinto feliz. Eu fico pensando, cara, eu... Ensino médio, tá se taviando. Sabe o que é que tá se taviando? Tipo, chegando... Mas isso é uma coisa que eu não me orgulho de falar, assim, entendeu? Porque eu acho que eu tive um pouco de sorte, assim, ou tô tendo, né? Mas os meus filhos vão estudar, cara. Vão estudar e... E eu sempre, hoje, até a minha filha tava falando essa semana, nós trocando ideia, eu disse, cara, ó, não aceito que fale do professor de vocês pra mim. O professor tá dentro de sala de aula, ele é a autoridade máxima e deu, cara. Bem ou mal, ele que manda lá. Então, tipo, tu vai ter que se adaptar com o sistema do professor e aprender, cara. Eu tenho esse pensamento. Ah, mas não sei o que. Não, não tem. Ele é a autoridade. É a mesma coisa que, né? Dentro de uma empresa ou na polícia ou num... Sei lá, tudo quanto é lugar, né? É a pessoa que é responsável ali. E eu defendo essa... Isso, assim. Porque hoje, cara, não é fácil, né, cara? Tu é um professor na sala de aula... É. E exatamente isso. Eu tenho dificuldade que exatamente isso que tu falou ali do cara... Pá! Não vai dar certo. Eu já não tenho muita paciência, assim. Tipo, cara, pô, tu nem começou e já acho que tá dando, né? E houve muito isso, né? Deve ser isso, né? Porque... É, a negatividade é normal, né? Normal, normal. É, é. Claro que eu não tô falando aqui, assim, pra ser a pessoa só ficar... Tipo, assim, em ilusão. Não é isso? Tô dizendo que a gente tem que... Tu tem que traçar o teu projeto, saber que pode haver dificuldades. Tem dia que tu não vai querer estudar, tem dia que nada entra, né? É. Mas tem que acreditar que consegue, né? Tem. É, e botar metas, né? Botar metas, né? E ir atrás, sim. É, é. E eu, na verdade, uma das minhas metas é chegar no teu nível de... Quero ainda ser professor também em universidade. Claro, isso é uma... É algo a longo prazo, né? Bah, eu vou dizer que eu gosto muito. Mestrado e tudo mais, né? É demais, né? Eu acho que é bacana essa... Eu já era professor antes de fazer o mestrado, porque na época, assim, no interior, né? Eu sou Highlander, como eu digo, né? Eu estou passando gerações, né? Mas nos anos 90, especialmente lá no interior, tu não tinha cursos de mestrado, né? É. Eu lembro que ali o mestrado mais próximo era em Frederico Westphalen. Aham. Então, muitos dos meus colegas da universidade, das universidades foram pra lá. Eu queria fazer em Ciências Criminais. Então, eu acabei dando um jeito de sair de Santo Ângelo e vir pra cá, o que foi. Tipo assim, o pessoal tem uma ideia. Eu dava aula em duas universidades, mas eu tinha só pós-graduação e não tinha mestrado. Aham. Quando eu vim trabalhar em Sapiranga, eu fui na Fevale. Aham. E eu cheguei lá e disse assim, ah, eu vim trazer meu currículo, sou professor, né? Aham. Já dou aula em duas universidades há mais de anos. Já fazia há mais de dois anos que eu dava aula. Daí eles disseram assim, quando tu tiver mestrado, tu volta. Claro. Porta fechada. Sim. Porque aqui, aqui já tinha um curso de mestrado, né? Sim. Ensino, especialmente. É. E tinha um já, começava a pipocar mestres. Porque os mestrados são coisas recentes. Mestrados em Direito e específicos, assim. É verdade. Em áreas, né? Porque antes, tanto que a minha primeira pós foi Lato Senso. Era, tipo, em todas as áreas. Não existia uma área. Depois, depois, eu fui fazer um mestrado em Ciências Criminais. Então, as coisas, dos anos 90 pra cá, as coisas foram mudando bastante, né? Então, eu cheguei ali. Eu era professor de duas universidades. Dava aula a semana inteira, cheia de disciplinas. E cheguei na Fevale. O pessoal não quis nem saber. Sabe? E eu pensei, eles têm razão. Tudo bem, eu vou estudar. E aí, eu fui fazer. E daí, se passaram dez anos até eu voltar a Fevale. Dez anos. Dez anos depois, eu acabei sendo selecionado. Sessenta alunos. Professores, eu acho que tinha, fazendo seleção. Gente de escola, gente fera. E entrei na seleção, né? E... Então, vai se capacitando pra essas coisas, né? É uma construção, né? É que eu gosto de dar aula, né? Eu gosto de dar aula, assim. Eu curto muito isso. O dia que terminar o prazer de dar aula... E a Fevale, aqui na região, é muito forte, né? Muito, muito, muito. E nos dá, assim, toda... Na minha ótica, a Fevale nos dá toda a possibilidade... Uma baita universidade. De voar, de ser realmente bons professores, né? Eu acredito que o pessoal tá muito bem servido. Porque a Fevale pega mais essa região, né? Isso. Aqui, sim. E eles estão investindo muito na infraestrutura também. Nossa, é... Top demais, cara. Fevale uma baita. Até curso de medicina também, eles ampliaram. Isso. Todos os, né? Olha que a gente tá de bom aqui. Fevale o ensino. Estamos bem. Eu acho que aqui pra cá tem a facate. Tem a facate também, né? Quer dizer... Poxa, tem várias áreas aí pra estudar, né? Tá bem servido. É. Bem servido. Exatamente. Deixa eu te fazer um... Só te perguntar uma coisa. Essa informatização, a tecnologia e tal, isso na advocacia não vai interferir em nada, né? Olha, na verdade, a pandemia fez com que se acelerasse o processo de transformar em processos virtuais, né? Porque a federal já era, a justiça federal já era praticamente toda virtual, né? E nós era processinho físico aqui, né? Que eu gosto, claro, de manusear, óbvio, né? Igual um livro. Sim, eu também gosto. Agora, a facilidade de um Eproc... Poxa, tu faz ali, posta, documento, junta tudo. Cara, é uma maravilha. Audiência, tudo, áudio, vídeo, tu assiste. Eu me adaptei bem a isso, sabe? Tô fazendo audiências direto, quase diariamente, audiências todas virtuais. Tá, mas, Olizando, acho que isso não vai afetar... Eu digo, facilitar, tipo, eu posso ir lá fazer um... Do dia, por exemplo, num curso, assim? É, não, de extinguir a profissão, isso não existe, né? Não, sem risco. É, sem risco. Não, eu escutei essa semana, eu acompanhando um... Cara, eu curto muito podcast, entendeu? Muito. Eu também gosto, acho. Sério, cara, legal. E eu ouvi isso, cara. Que isso vai futuramente. Mas, cara, eu ouvi... Quem sabe pela inteligência artificial? É, é, umas coisas... Ah, daqui a mais uns dias não vai mais existir o advogado. Daqui a mais uns anos. Mas, uma conversa que nem a gente tá fazendo aqui, o cara que falou, entendeu? É, tem de tudo, né, galera? É, pode ser até que... Não, eu fiquei... Me chamou a atenção, cara, porque eu fiquei pensando assim, porra, mas como? Entendeu? Eu achei que tinha um sistema... O que se questiona é a história seguinte, da reprodução de sentenças, né? Aí, tu botar um robô fazer sentença, por exemplo. Ah, e eles exatamente estavam falando disso. É, então, em vez de tu precisar de dez juízes, tu precisas de um, digamos assim. Sim, sim. Né? É, digamos assim, tu não precisar mais de dez defensores públicos, eu preciso de um só, que um vai fazer o trabalho de dez, né? Olha, eu acredito que a curto prazo, não. Não, né? Não sei se imaginar que a gente ainda vai tirar essa parte da humanização. Pega o Tribunal do Júri, por exemplo. É, como é que vai tirar? Não tem coisa. Acho que é bem frágil essa visão, né? É, eu acho difícil. O que eu acho que a gente ainda precisa amadurecer mais é a questão do estudo à distância, da questão das aulas virtuais, né? É, eu também acho. Porque eu realmente, eu gosto de estar em sala, sala de aula, né? Presencial, com alunos ali. É, eu prefiro também. Tu faz a piada e tu vê o aluno rindo, ou não, né? Agora, então, numa sala virtual, muitas vezes as pessoas vão deixar só as tuas imagens, só o avatar ali, né? A imagem. Muitas vezes não vão interagir. Quer dizer, tu vai dar aula pra uma tela. Mas foi o que a gente teve que se acostumar. Sim, sim. Talvez também, porque não dá pra se esquecer o seguinte, que uma aula, por exemplo, se eu vou ter uma aula aqui em casa, vai, então eu tô fazendo um curso de raro. Sim. Aqui. Então eu imagino, tu não tem o deslocamento. É, o custo é... Tu não tem o estacionamento. Tu não tem o gasto do bar. Sim. Né, tipo, café, o sanduíche, sei lá, o pastel, velho. Dá pra dar aula de pijama. É. Eu lembro um estudo, na época que eu tava na Ubra, hein, que tinha sido feito um estudo que o tempo de deslocamento até a universidade era quase que o período de aula, né? É, sim. Então valeria muito mais a pena tu estar em casa assistindo a aula virtual do que fazer o deslocamento. Então são coisas que o mercado vai dizer, né? É, exatamente. O mercado vai dizer. E só voltando na questão da tecnologia, né? Não lembro exatamente, mas esses dias parece que me invadiram o sistema, não sei se foi o tribunal aqui do Rio Grande do Sul. Sim, o Tribunal de Justiça. E o que que teve alguma... Olha, ficou tudo muito lento, a gente não conseguia acessar os processos, né? Mas, tipo assim, os danos não se tem a noção do... Ah, se teve, por exemplo, alguma alteração, uma decisão. Investigação. Não, mexeram numa decisão. Não soubemos de nada disso, acho que não. O que se falou de coisas que poderiam estar em nível de investigação que foram perdidas, né? Ah, mas de processos já em curso, é o que eu sei, não. Ah, porque deve ter alguns dispositivos de backup e tudo mais, né, também. É, acredito que sim. Pelo menos a gente não sentiu, assim. Eu não sei de nenhum processo, meu, que tenha acontecido alguma coisa. Mas nem os juízes falaram, assim. Ah, mas eles estão fazendo isso, cara. Fizeram nos Estados Unidos, aconteceu isso também. É, acho que a tendência é crescer, né? É, eles sequestram. Tipo, vão lá no fórum de... A comarca de Novo Hamburgo. Pof! Paralisam tudo. Pra voltar a rodar, tem que botar uma grana lá. Isso aconteceu nos Estados Unidos, assim. Houve informação pela Zeror, parece que tem informação de que quem fazia, por exemplo, alguém poderia estar pelo sistema conectado no seu banco, entendeu? Por exemplo, se eu entro no VPN da instituição, sabe? Ah, entendi, entendi. Então, ali eu estou dentro da instituição, eu estou, digamos, pela plataforma da instituição e entro num banco, por exemplo. E aí faço uma transação ali, uma transferência, sei lá, um pagamento de um boleto, e aí que o hacker poderia entrar. Houve uma informação, assim, que poderiam ter feito algumas retiradas. Isso foi o que eu vi, o que saiu na mídia, assim. Agora, quanto a processo, assim, eu soube de que talvez investigações tenham sido perdidas, mas também nunca veio a público exatamente isso, né? O que? Exatamente o que? Qual a extensão? Acho que isso também ficou meio sigiloso, né? É. E a outra coisa, Elisandro, eu acho que vem de encontro também essa questão da tecnologia, na questão da educação no geral. Porque hoje a gente sabe que o celular, ele é muito, tchê, uma maravilha, né? Só que, ao mesmo tempo, ele também, ele tira muito a atenção, né? Se tu ficar muito vinculado a ele, por exemplo, as novas gerações de agora, no ensino fundamental, coisa assim, acho que é extremamente danoso também, né? Como é que tu vê essa questão, assim, da educação? Talvez nós também avançar, talvez, no formato da própria, da aula, talvez explorando, né? A tecnologia pra tentar, porque eu acho que é um desafio, acho que do século também, né? No formato, por exemplo, desde as séries iniciais, pega o ensino fundamental, nem sei como é que deve estar hoje, né? Dentro da sala de aula, agora voltando no ensino médio, com o celular que tomou conta, né? Eu acredito que a pandemia transformou o celular de vilão em herói, em primeiro lugar, né? Sim. Porque eu olho nas aulas virtuais, né? É. Agora minha filha com nove anos ganhou um celular, meu filho tem celular já há horas, e isso acabou sendo meio uma salvação da lavoura nessa pandemia, porque eles conseguiam, além de ter as aulas em tempo real, e eu sempre tive um Wi-Fi bom também, claro, é a minha realidade, eu sei da realidade de muita gente que sequer tem internet, né? Exato, sim. Então, é um grande problema. Vou falar da minha realidade. Na minha realidade, isso acabou sendo ótimo, aquilo que a gente tinha tanto receio, e surreal, especialmente a mãe dos meus filhos, assim, ela tem muito cuidado, ela sempre criticou bastante o uso de celulares, de tablet, de playstation, né? Não sei lá, não vou falar o nome, assim, jogos aí, né? Sim. Jogos virtuais, tá? Todo mundo sabe, né? Sim. Esporte, joga na backstage. Aí, o... Então, assim, eu acredito que... Porque eu fazia até, nós fazia até uns estudos, assim, tipo, de tantas horas de tela que tu pode ter, né? Do ecrã, né? Quantas horas? Então, não pode passar de três horas, é uma orientação, né? De três a quatro horas por dia. Sim. Poxa, isso não é nada. Aí, na pandemia, isso realmente ficou um problema. Como que tu vai retirar a capacidade que o celular tem de dar pra uma criança? É. Olha só, a minha filha, assim, o que ela já se capacitou com a utilização de tablet celular... É. Tia, assim, ó... Desenvolve pra caramba, né? É, tem um estudo que foi feito, assim, que é muito comum, o pessoal, assim, digamos, mais cascudo, tipo, eu dizer assim, ah, mas esses estagiários aí, eles não sabem mais nada do código. Eu sabia decorar o código, sabe? Eu já ouvi gente falando assim. Ah, eu sabia decorar o código. E é o seguinte, eu ia trabalhar, eu chegava com o código do embaixo do braço. Aham. Agora, tudo no celular, onde já se viu. Aí, tem estudos médicos dizendo, assim, ó, que ainda bem que justamente essa geração do celular, ela se desvinculou da necessidade de andar com aquele código. Aham. E de saber decorar, porque se tu não tá com o código pra carregar ele, e tu tem vários pra carregar, tu precisa saber decorar. Decorar. Por isso que o Lisano decorava os artigos de código, né? Sim. E claro, pra concurso também. Mas hoje tu tem 30 mil códigos aqui. Na mão. Tu tem um código de 1.800 aqui. Tu abre aqui, tu consegue pegar o código alemão. Então como é que tu vai criticar um negócio desse, né? É muito louco, né? Assim, olha a possibilidade que ele nos dá. Então eu sou um que tô sempre tentando salvar o celular. Sim. Por exemplo, tá? Me foi dito assim, ah, a gente tem que tirar o Playstation. Sim. Porque ele tá atrapalhando. O contato com a tecnologia, o meu filho podia jogar o Fortnite, tá? Tudo bem, ele tem uma certa violência ali. Mas a capacidade de dinamizar as coisas, de ele ter ideias, de ele pensar como que ele vai resolver dentro do jogo. Cara, isso é fantástico. Fantástico. Isso é fantástico. Então é outro tipo de conhecimento que eu não tinha. Exato. Isso não me ensinava essas coisas, essas estratégias, né? Sim. E outra coisa, tu pega um celular, um Play, um tablet, né? Parece que eu sou defensor disso assim, né? Mas tu pega isso aqui, o pessoal tá em contato online. O que que eu fazia aí, meus amigos? A gente ia lá, ah, vamos na casa de um ouvir música. A gente ficava sem nada pra fazer ouvindo música, falando bobagem, né? Hoje em dia a galera tá aqui, se conectando assim. É. Muito mais, ah, as pessoas hoje só ficam no celular, poxa, mas é que é fantástico isso. É. Então eu, assim, eu sou, eu tô de braços abertos na tecnologia. Sim. Eu acho que a gente só tem a ganhar. Sim. Eu na pandemia fiz no mínimo dois cursos, né? Eu fiz mais um de PNL. Assistia todo dia e eu pensei, cara, eu era tão contra esse negócio online, agora eu tô fazendo um curso online. Aí agora tu pode fazer curso em qualquer lugar. É. A minha namorada tá fazendo um curso na PUC de Minas. Tinha aula hoje à noite, até. Ah, não vou poder assistir, eu tô lá na aula. A aula online, né? Então olha só, tá fazendo um curso de BH, uma baita universidade, em casa. Não importa. Olha só que é maravilhoso isso. Então eu sou a favor da tecnologia. Sim. Agora, claro. Cara, tá na minha aula, tá aqui, né? É foda. Só que eu não brigo com isso. Sim. Eu sei que tem professores que digam, ah, desliga o celular. Eu tive. Cara, quer usar o celular, pode usar. Não lembro. Sim, sim. Foi legal, cara. Eu tive um professor, nunca vou me esquecer, cara. O Pedro Krebs, um abraço. Ah, grande professor, é um ícone. É demais. Pena 1, eu fiz com ele. Eu conheço. O Pedro, cara, se tu estiver conversando na aula, ele fica pouco pra caralho. Eu não conheço ele pessoalmente, o cara é fantástico. Ah. E daí, tinha começado a aula e tudo mais, daí chegou um colega atrasado, né? E daí, só que chega atrasado, às vezes até a cadeira, tu tem que ir atrás, né? Enfim. Aí chegou esse colega atrasado e ele começou a se ajeitar, buscar uma classe lá, uma cadeira. Ele parou, ah, só dá um minutinho ali pro sujeito se ajeitar ali, depois a gente continuou. Tinha que todo mundo parou a olhar pra ele. Depois ele continuou, cara. Ah, cara. Eu, assim, eu não critico isso. Sim. Claro que é, que talvez seja estranho, né? Tu chega num lugar e vê numa mesa, todo mundo no celular. Daí eu sei que tem aquela frase, as pessoas, ao invés de estar conversando, estão no celular. Mas acho que dá pra compartilhar as duas coisas. Dá, dá. Isso é meio uma frasezinha pronta, é essa? É, sabe? Não, e tu quer ver que nem o professor Ederson de tributário, talvez conheça o Ederson Porto, até eu tô tentando trazer aqui. O Ederson é festa. Ah, tributarista demais. Fiz também algumas, eu participei com ele da, como é que é? O TexMute, também teve os, tem os simulados, enfrentamento tributário, eu também participei com ele. Mas ele fazia uma dinâmica, por exemplo, com o celular, né? Tem uns aplicativos ali que os alunos entravam na sala e respondiam algumas questões, né? Ele apareceu no telão lá. Aí quem mais pontuava, no final, ganhava um livro, sabe? Achei, achava bem legal, assim. Ele era um dos únicos que faziam, assim, essa... Bacana isso, né? Bem legal, cara. Achei bacana na época, assim, essa... Mas, mudando de assunto, tu mencionou na questão de, ah, de ter condições, enfim, né? Na questão da internet. Pegando um gancho, quanto é que tá o salário no Defensor Público hoje no Rio Grande do Sul? É que tem categorias, né? Aham. Você vai passando de categorias, assim. E eu já tô na finaleira, então... Já tá no... É porque nós somos muito poucos, né? Sim, sim. Então, eu já cheguei na classe especial, né? Já há um bom tempo. Top, top. Muito porque eu também sou do primeiro concurso. Ah, entendi. Mas aí tu tem uma carreira de 20 anos. Sim. Se tu pensar que uma aposentadoria é 30, 35 anos, 20 anos, assim, pra estar no ápice, digamos, é... Sim. Até que é uma carreira curta, até, né? Sim, sim. Mas... Ah, mas tá bom o salário. Olha, Alessandro, que idade tu tem, cara? Eu acho que o curso abriu agora, né? Que idade tu tem? Cara, eu vou te responder com... Eu tenho que ver que essa pergunta não se faz, né? É desconfortável. Eu tenho que abrir um parênteses depois, assim. Segundo, tá? Segundo, que esse negócio de idade, essa contagem de ter uma coisa do ser humano, né? Sim, sim. Isso, a gente é atemporal, né? Sim. A gente só tá aqui um tempinho e depois volta pra estrada. Tem um negócio que eu li no budismo, tá? No Osho, ele diz assim... Ele diz mais ou menos, eu vou dizer, como é que eu adaptei, tá? Que tu tá numa viagem cósmica, tá? Olha, quando eu moro com a defensor, eu falo um negócio desse, né? Era uma viagem cósmica. E aí tu para pra ir na loja de conveniência. E não abastecer, no banheiro, comprar alguma coisa, né? E esse é o perigo da Terra. Daqui a pouco tu volta e volta pra viagem. Aí não vai parar mais adiante. Pô, mas é fantástico essa fotógrafa, né? Pior, né? Tu é um estregoso de idade, cara? É muito fácil. Foda-se, né? Mas olha, não cozinho na primeira fervura. Olá, nove sinos, abriu parentes. Todo mundo tinha uma inveja do grupo de estagiárias do... Fala, trouxa lá, velho. Ah, cara, que toque. Mas olha, quase quebrei. As minhas estagiárias, elas... Algumas são grandes criminalistas. Sim. Trabalhando super bem. Total. Cara, tu deve ser um bom professor, cara. Mente aberta. Ah, obrigado. Eu fico imaginando, assim. Por isso que eu te perguntei da idade, cara. Muito mente aberta, assim, né? Ah, eu quero olhar um tribunal do júri teu ainda. Não consegui olhar ainda. Queria olhar uma hora. Só ouvi falar muito bem. Esse homem tem uma carne de pescoço grande. Já disse que vai marcar. De pescoço. Caraca. Duas vítimas enterradas embaixo da sala. E o réu tá preso. O réu tá preso. Aí você é um baita júri. Eu digo assim, é igual um jogo de futebol, né? Cara, quando não termina o jogo... Tudo pode acontecer. É, exato. É isso daí. E tu falou uma frase muito boa que o... Talvez você conheça, obviamente, o Clóvis de Barros Filho, né? Sim. Sou muito fã dele. Um cara... Bom, é um das referências no país hoje. E esses dias ele tava num podcast e ele fazia poucas horas que ele tinha descoberto que ia estar se acabando a visão dele, né? E ele falando com muita convicção, de fé. E enquanto tiver jogo, eu vou jogar. Quando terminar o jogo, eu vou pra outro lugar. E o Clóvis é muito bom, né? É. Muito bom. Ele falou essa frase do jogo aí e tal. É fera demais. Sou fã dele. É, na verdade, ele já não tinha a visão do olho direito. E agora tá com um tumor no esquerdo. É? Tem só... Pelo que ele falou... De tanta cirurgia que ele fez no direito. É. Cara, ele tá com 7%. Prejudicou o esquerdo. E ele falando com uma naturalidade. Cara, isso quer dizer que eu vou... Tenho poucas horas pra ver o pôr do sol. De compartilhar minha vida com os meus netos. Mas, bah... Ah, é muito bom de olhar aquele corte dele. Cara, ele é muito bom. Mas, ah... Mas o jogo tá aqui. Tem que ser jogado. Ele fala com muita convicção. Eu gosto de ouvir ele por causa disso, né? Ele passa essa emoção, assim, e tal. Vamos ver que horas, né? Que eu, no caso, vou parar de jogar e... Não, mas, porra, tá louco. Tem muito tempo ainda, cara. Tá louco. Muito tempo. Viu? Mas é muito comum antes do júri, os familiares virem conversar comigo. Aham. Ali? Sim. Ali na... Na boca do gramado, ali, né? Porra, assim. Saindo desse jovem, entrando no campo, guardado, já. Aí vem a família e diz assim, aí, doutor, o que o senhor acha? Bah! Puta que pariu. Eu digo, olha só. Não tem jogo jogado, cara. Tá? Seguinte. A gente vai entrar em campo agora e, assim, ó... É, 50% de chance pra cada lado. E tudo pode acontecer. Porque cabeça de jurado, tu não sabe que pode sair, né? Tu não sabe... O cara pode ser teu dia. Eu digo, às vezes, assim. Talvez seja o meu dia hoje. Eu só sinto uma coisa. Eu tô pronto aqui pra fazer meu trabalho. Então, você não pensa assim, Bah, tenho que chegar aqui e conseguir falar, né? Se eu conseguir falar, já vai ser uma grande coisa, assim, né? Claro. Se eu conseguir me manifestar. E... Ah, não sei, cara. Sempre temos uma ideia de que cada júri é único, assim, né? Sei. Claro que esse é desgastante. É bastante... Já que no final do dia tu tá podre, né? Sei, imagina, né? Na quinta-feira passada, eu e o promotor, o doutor Eduardo, que eu acho um excelente promotor, mas a gente teve bastante discussão durante o júri, assim. E... Ah, foi bem esgotante, cara. Cheguei em casa, o júri demorou nove horas, né? Normalmente, no meu júri, de nove a dez horas, né? Tipo, começa nove da manhã e vai até, no mínimo, sete da noite, assim. Cara, tem os intervalos, mas tu tá almoçando, tu tá na tensão, tu tá no estado de júri, tu tá no júri, né? Sim. E... Ah, muito comum, as pessoas estão conversando comigo e eu tô no júri, eu tô, assim, focado, muito focado no que eu vou falar, coisa assim. Exige pra caralho. Exige muito, né? Porque, cara, e outra coisa, tu tem que confiar, né? Tu tem que confiar que tudo que tu estudou vai vir. Sabe, cara, será que eu vou me lembrar do que eu estudei? Não. Tu vai lembrar. Hoje, está, eu tava lá, daí... Hoje eu não tinha audiência, porque eu não tive júri, né? Daí, uma hora eu tava sentado assim, vamos fazer um roteirinho aqui, do que a gente podia conversar, né, hoje. Daí, acabou fazendo três coisas. Cara, tudo que eu escrevi, a gente conversou aqui, eu acho. Muito caro. Sim. Vocês foram perguntando, as coisas foram vindo, assim. Então, confiar que vai vir e vem, né? E saber que sempre tudo pode acontecer, né? É. E confiar, né? Que pode dar certo. Exatamente. Por pior dos casos. Cara, geralmente, os piores casos são os casos que acabou, que depois o pessoal disse, Baco, tu foi bem na defesa, assim, é nos casos que tu dizia assim, meu Deus, que tu vai fazer aqui, eles não tem nada a fazer. Sim. E era onde tu tinha que fazer brilhar o negócio. Cara, e aí depois o pessoal dizia assim, meu Deus, cara, tu me convenceu, tipo, alguém tá assistindo ali, tu me convenceu. Então, é... Então, isso que eu digo pro pessoal, assim, confia, confia, assim, né? Confia até o final, né? Então, não tem jogo perdido, nem jogo ganho. Sim. E eu tive uma palestra, talvez você conheça também o promotor, o Dr. Marcelo Bertucci, acho que é. Bertucci? Eu acho que é. Meu Deus do céu. E não sei de qual município ele é. Acho que ele tá em Grava Thaí ainda. Cara, esse cara é muito bom. Ele... Eu tava naquele evento que fomos o Steph, que o Steph montou, que fui eu e ele lá lá em cima? Não, o que eu fui tava o Sérgio e ele. Ah, tá. Teve um outro que foi com o Sérgio e ele. É. Cara, ele é fora do normal. Primeiro lugar, é um cara, um dos caras mais bacanas, assim, que eu tive o prazer de conhecer. Eu até tinha esquecido dele aqui, de falar. Ele faz júri com ninguém, cara. Olha. A oratória do cara... E, cara, o Bertucci é brilhante. Porque ele tem um carisma. Joga futebol muito bem. É. Ele tava nesse jogo aí. Pai, isso. Vamos deixar pra te convidar pra mim. Ele tá bom a zero pro MP. Ele que joga muito bom. Bah, isso nós vamos precisar da tua ajuda do convidário pra ele vir aí, cara. Nossa. Vem, com certeza. As técnicas de chamar atenção, cara, que ele usa, é absurdo, assim. É. Ele é muito bom, velho. Ele é demais. Eu gravei toda a palestra dele. Ele é demais. Tanto que eu curti, cara. É. Eu fiz, acho que, só um júri com ele. Quando ele tava substituindo em Cachoeirinho. E, lá, não teve nem pra saída, assim. O réu não tinha sido encontrado. Ah. Então, eu fiz o júri sozinho, né? O júri, quando o réu não foi encontrado, mas ele tinha sido intimado. Então, durante o processo, o júri podia sair. Entendi. É uma alteração que teve na lei há uns anos atrás. Aí, e eu lá, e o júri, e o réu era revel, então. Aí, ele chegou, sentou do meu lado, olha, dá a fala dele. É, o atualizando tá tão sozinho aqui, né? O réu já deixou, assim, se deixou, né? Você é desgraçado, só nessa brincadeira do réu, Júri, pessoal. Porque, no final das contas, ele quer dizer como o cara tava andando. Claro, claro. Caraca, não, a lei já revelou. É, é muito sério, cara. Calma, Marcelo, é demais. Gravata aí, então. Acho que ele tem gravata aí o cachoeirinho, não me lembro agora. Pode acontecer de um réu contratar toda essa galera e botar de defesa, né? Tipo... Na defensoria não tem como escolher, né? É, mas fora, pode. Tu pode ser contratado junto com os caras ali que tu curte e admira, assim, pra fazer defesa num só, né? Pode? Ou não. Como o defensor tu diz? É. É. Digamos, assim, que tem dois, três advogados, digamos, o Dia Severo, né? Fazendo o Daniel Kessler, que é meu colega da Fevalli, né? Fazendo o júri, defendendo dois réus, e aí o terceiro réu pede pra eu fazer. Não sei, o Jader tá defendendo um, eu vou defendendo outro. Pode, pode acontecer. Entendi. E se eu não tiver naquela, como eu só posso entrar em São Leopoldo, em princípio. Ah, sim. Sim. Só por uma designação especial do defensor-geral. Mas particular tu pode... O defensor-geral, a defensoria... Não pode. É fantástico. Não pode? Não. Como? Não, ele fala assim, advogar particular tu, né? Não, não posso. Não pode. Só depois que tu... Não, não. Não, não. Entendi. Mas se tu não fosse defensor público, tipo, nós podia... E eu fosse advogado também, criminalista, eu e tu poderia defender o Robson, por exemplo? Não, não. Eu só posso defender os limpos suficientes. As pessoas sem condições econômicas. Sim. Não, mas só uma... Se não fosse defensor, né? Se tu não fosse defensor, o Robson vai contratar nós dois pra defender ele. Como advogado particular, sim. Pode isso, pode. Mas o tempo é... É, Robson não ia ter grana pra pagar. O maior de contratado vai ganhar. O tempo é fazer um júri, né? Mas tem um tempo, né? O tempo é o mesmo. Não interessa se tu tem dois ou três advogados... O tempo é o mesmo. Entendi. O que muda é o número de réus, né? Pela tabela da OAB, quanto é que tá um júri hoje? Ah, caramba. Mas o Robson tá louco pra descobrir quanto tu ganha, cara. Não, 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 não. Não, não, não. Pela defensor, né? Pois é, não. Eu te botei numa... Não, não. É que isso não é. Ele é defensor, né? É um advogado normal. Mas eu acho que o tribunal do júri é um dos mais... Que mais tem valor alto na tabela da OAB, né? Mas por falar em... Acho que uns 15, eu acho. Em presente, uma vez eu fui... Eu atendi uma... Uma... Suspeita, né? Ela já era denunciada numa comarca... Muito tempo atrás. E ela... Ela matou o marido a machadadas. Caraca! É, havia toda uma história de... De um relacionamento abusivo entre os dois, assim. Sim. Parece que seria violento, né? Eu fiz só uma audiência dela. Depois eu saí dessa comarca. Eu fazia só uma substituição. Mas, então, ela estava solta, né? Ela estava presa. Daí ela foi com um tio no atendimento. Eu ia só uma vez por semana nessa comarca. Lá na serra. Aí, ela estava junto lá dela. Pô, ela tinha picoteado o cara. Daí, quando terminou o atendimento, assim... Era o tio dela e ela, porque ela... Ela era novinha também, né? E estava ali para falar com o defensor. Então, ela não foi sozinha. Aí, conversaram comigo e disse... Ah, o senhor foi bem atencioso de ter um presente para o senhor. Daí, eles puxaram uma porção de linguiça, sabe? Essa porra, assim. Pô, ela tinha picoteado o cara. Sabe que o cara faz as ligações na hora, né? Na hora, na hora, eu peguei assim... Ah, obrigado, né? Mas, depois fez um churrasco, mas tem um pouco, cara. Mas, sabe? Mas, eu achei que ela ia falar a gente te dar um machado de presente, cara. Eu pensei, puta que pariu. Essa história eu nunca vou te lembrar, cara. Eu lembrei agora, quando tu falou esse negócio de pagamento. Eu lembro que eu estava me apreciando. Que massa. Bárbaridade. Ô, Lisandro, tu é feliz, cara? Pessoal, assim? Ah, eu sou, cara. Eu sou. Legal. Eu sou. Ah, eu tenho dois filhos maravilhosos. Isso não tem preço, né, cara? Ah, cara, tá bom. Isso é demais, cara. O meu guri, ele... Eu dei uma guitarra para ele de Natal, né? Ah, top. Aí, ele toca Black Sabbath, Led Zepp. O que eu posso querer mais na vida, cara? Cara, eu tenho filha tocando essas coisas. E que idade ele tem? Tá com 14. Bá, já tá voando. Tá com um canal de música, Beatles. Agora tirou Yellow Submarine, agora, essa semana. E... Ah, eu dei uma show de bola. E aí, eu tenho uma filha de 9 anos, também, maravilhosa. Como é que são os nomes dos dois? Carolina e Bernardo. O meu é Leonardo. Leonardo, é. Cara, o Leonardo, ele nem tá... Agora tá, tá, fala... Ele curte lap. Ele diz lap. Ah, a minha mulher não deixa ele escutar, né? Mas é rap, cara. É do rap. Cinco anos. Outra coisa, tu falou antes ali, eu abri um parênteses de novo, vou dar... Ele vai ganhar um tablet, cara. No dia das crianças. Quantos anos ele tá? Cinco. Ah, dá pra dar, sim. É, eu falei... Não, mas é verdade, cara. Eu sei que... Parece uma loucura a gente falar isso, mas eu penso exatamente como tu falou, cara. Olha, então... Se a gente for falar com um psicólogo, sabe, assim, um terapeuta, educacional, infantil, às vezes acha que a gente tá falando bobagem, né? Né? Mas vai... Eu não sou expert nisso. Eu tô vendo o que eu aprendi com meus filhos. Mas, ô, Lisandro, vai, eu acho que do acompanhamento, cara. Minha mulher é muito pontual nisso, sabe? É, e eu já sou bem mais liberal, ela já... Ela vai abrindo, mas acompanhando, assim, ela faz um papel... A mãe deles também, que ela é médica, né? Então, ela também cuida bastante. Muito, acho que é muito mais cuidadosa que eu, até. Sim, pô. Ela segura muito mais a rédea nesse ponto, né? Ela bota a hora de dormir, por exemplo, no celular, no tablet da minha filha, né? As coisas que o pai já não dá muita bola, né? Mas... Ela bota lá, né? Daí, da hora, tu não pode mais usar, né, o celular. Como consegue configurar. É. Então, eu acho interessante isso também. Sim. É mais cuidadosa nesse ponto. Sim. Agora, não banir, né? Não banir. E, claro, tentar fazer essa... Temperar, né? Tipo, vamos sair, vamos no restaurante. Poxa, participa, né? Não fica só no celular. Fica só no celular, gente. Exatamente. Tchê, uma lembrancinha aí do nosso podcast. É isso aqui? É. Vai, eu ia te dizer, cara. Que coisa, homem linda. Eu já ia dizer desde que eu peguei. Essa vai ser minha. Vai, beleza. A gente vai abrir aqui presente e a gente tem que mostrar, né? É isso daí. Caraca, eu acho que hoje foi o programa maior de todos, né? Três horas e meia de programa. Três horas e meia. Olha aí, ó. Que caixada. Top. Não, e a gente quer te agradecer aí por ter aceitado o nosso convite. Foi um acerto da minha vida ter vindo aqui hoje. Porque foi demais, cara. Que legal que tu gostou. E tu sabe que eu também, cara. Fiquei encantado porque quando a gente fez, montou isso na minha cabeça e coisa e tal, eu... O convidado vem e eu não pesquiso, não faço nada, nem busco informação nenhuma. E tudo que a gente fez conversando foi de agora, assim? Sim, cara. E é muito legal, cara. Porque daí tu sente realmente a... Entra no clima, assim, entendeu? E, cara... E eu quero te agradecer porque... Primeiro, pelo profissional que tu é. Que, tipo, cara, a gente na frente, assim, conversando, né? Com a alma aberta, né? O cara vê o quanto a profissão te exige e o quanto que tu te dedica pra isso, cara. E faz... O principal é fazer com amor que eu acho que isso é uma essência tua, assim, de levar o negócio com amor e acreditar mesmo com as pedras no meio. Cara, muito legal. Por isso que eu te perguntei a tua idade e... Não, e, cara, tu tem uma áurea, né? Uma aura, não áurea, né? Uma aura fantástica, cara. Pensa bem, né? Vocês também, na área de vocês aqui também, vocês montaram o negócio, foram atrás de um sonho, né? Montaram. Tá dando certo, né? Super acolhedores. Cara, a gente ficaria aqui horas mais, né? Horas. Essa é a revolução na internet. É o sucesso esse programa aqui, cara. Meu Deus do céu. Amém, amém. Nós vamos precisar de ti pra trazer um promotor e prender nós aí. O Maurício, esse o... O Maurício Bertucci. O Bertucci. O Sérgio, os dois juntos. Os dois juntos. Bah, eu tive na palestra dos dois, cara. Os caras são muito bons. Ô, Lisandro. Tchê. O cara é professor, defensor público. O cara que eu considero extremamente vitorioso e, ao mesmo tempo, exemplo, né? Pra muitos jovens, eu não tenho dúvida disso. Tanto que na própria Unicinos, né? Embora tu não fosse professor lá, muita gente falava muito de ti, né? Meus colegas, enfim. Então, Tchê, tu é um exemplo pra todos nós, né? Que busca, enfim, batalha, né? Embora eu não tenha pretensão em concurso, mas muita gente tem e se espelha em pessoas como tu, né? E aqui, conhecendo agora mais de perto a tua trajetória de muita determinação, né? Então, cara, fiquei encantado de te parabenizar pela pessoa profissional, professor. E ficamos gratos, né? Por tu terem vindo aí, né? Ah, gratidão. Na nossa humilde cidade, né? Nova Harts. E até... Eu não conhecia, cara. Achei isso. É. Tentador, né? Cara. Sim, é uma cidade boa de morar. É bem... Tranquila. É. Nossa... O nosso problema... Claro que não é só isso, né? Mas esse é um... Que a gente começou a perceber depois que começou a rodar a carroça. A nossa geografia aqui, a localização nossa, ela não... Não contribui pra na... Tu imagina, cara. Trazendo um cara de Porto Alegre. Tipo, o cara vai chegar agora é 11h30. O cara vai chegar 1h30 em Porto Alegre. 1h30 da manhã. É. Então, tipo, na hora pesa. Entendeu? Na hora de tu fazer o convite pra galera, pesa isso também. A localização, sabe? Sim, sim. Mas, Tchê... Sabe que é o mês de setembro de... Outubro. Outubro. Já tá fechado. Fechado. Terça e quinta. Terça e quinta. Terça e quinta. Que é o que a gente fez agora. Nós estávamos com problema de... Na parte das redes sociais, fazer corte. Até a gente tem três programas. Agora contratamos uma equipe que vai tocar as mídias. A Laura e o Wesley. Mandar um abraço pra eles. E... Que é o que a gente precisa. A estrutura agora tá top aqui, né? Botamos aquele aparelho lá hoje e coisa e tal. Então, cara, a tendência é... Aí é só ter conteúdo, entendeu? Meter bala. E o legal, né? O quanto, cara, que nem pra nós aqui, o Etão. Tchê, o quanto nós aprendemos com esses nossos convidados. Fera aí, né? Exatamente. Cada programa é uma aula, velho. De muita coisa. Eu também quero agradecer porque, cara, vocês são muito acolhedores. Me senti... Parece que a gente se conhecia há muito tempo. Legal. Muito bom de conversar. Vocês deixam muita vontade. Acho que vocês têm... Tem, assim... Eu não gosto de falar muito em dom, porque as pessoas... Elas podem se capacitar pras coisas, mano. Vocês têm a manha do negócio aí pra trabalhar, assim. De fazer as perguntas, de fazer um... De fazer esse bate-papo. Bah, sensacional, cara. Sensacional. Ah, vou, vou levar isso pra sempre também, assim. Bah, muito grato também. Show de bola. Legal. Vocês são um sucesso aí, né, cara? Tchê, cara, eu sou azulejista, cara. Primeira vez que estou... Que bom, né? Show. Não, mas essa é a ideia. A gente está... Está... Tem que evoluir, né? Melhorando. E eu acho que o Lisandro trouxe muito conteúdo pra nós. Ah, demais, demais, demais. Obrigado. Tô louco. Pessoal, agradecer a todos que estão nos acompanhando até agora. Com inscrição, né? Continue se inscrevendo no canal, ativa o sininho, que nós vamos estar sempre aí, né? Estou firme aí pra trazer convidados do nível do Lisandro, assim, pra trazer conteúdo bom aí pra nós aprender com essa turma toda aí. Tchê, e não se esqueça, CVM, né? Loca teu carro lá, vai ver, barato, chiquinho, bom, gente boa demais. Preço bom também, hein? É, exatamente. E Global Calhas. São fera, são fera. Ô, Etão, tu tá triste, cara? Não, não. Fechou. Ô, Etão é o nosso produtor aí. Isso é fera. Tem uma gravadora, tem um estúdio, o cara é top. Top. Ele... Ele... Não é tão barato. É, não, mas o Etão é muito bom. Depois que ele começou a fazer produção lá pra Anitta, não tá fácil. Não, esse aí... Cara, esse aí vai longe. Ele é muito bom. Ele é muito bom. São pra Anitta? Pô. Não, foi aonde ele chegou agora, mas o resto, a parte de baixo ali, ele já resolveu tudo. O L Produção é o nome do estúdio, né, Etão? E o nosso problema é... Ele é exigente, ó. Aquele bagulho lá, ó. Pra rodar em cima lá. Ele diz, cara, o que nós precisamos fazer pra mudar? Não, é... Tem que botar um bagulho daquele. Ele não quer nem saber o preço. Ele diz, cara, bota aí. Tu quer melhorar? Bota. O Etão, literalmente, tem o dom pra... É. Não, toca gai, toca o que tu... Bom, é maestro, né? Pá, que legal. Pra nós é uma... E não é... Cara, vários... Vários... Você tá no região ali, é a produção dele. É. Fera. Cara, tem... É. Agora, com um bichado da casa, né, os caras? Tem uns talento aí, cara. Não, e é foda. Esse é foda. Fechou, então, galera. Lisandro, valeu, meu guerreiro. Valeu, Lisandro. Até quinta que vem, terça que vem. Terça. Até mais. Tchau. 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 Tchau.